Senhoras e senhores, muito bom dia. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Daremos início à solenidade de abertura do Terceiro Fórum Nacional de Justiça Protetiva. Convidamos para compor a mesa de honra as seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor juiz Sérgio Luiz Ribeiro de Souza, presidente do Fórum Nacional de Justiça Protetiva. Excelentíssimo senhor doutor Júlio Ferreira de Andrade, secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, representando a excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Excelentíssimo senhor desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso, diretor-geral da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Excelentíssimo senhor desembargador Claudio de Mello Tavares, corregedor-geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Excelentíssima senhora juíza Valéria Rodrigues, secretária de Infância e Juventude da Associação dos Magistrados Brasileiros, representando o excelentíssimo senhor doutor Jaime Martins de Oliveira Neto, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. Excelentíssimo senhor juiz Renato Escúcio, presidente da Associação Brasileira dos Magistrados da Infância e Juventude, Excelentíssimo senhor doutor Alexandre Carazawa Takashima, juiz auxiliar do Conselho Nacional de Justiça. E o excelentíssimo senhor procurador Rogério José Bento Soares do Nascimento, procurador regional da República e conselheiro do Conselho Nacional de Justiça. Registramos a presença e cumprimentamos a excelentíssima senhora desembargadora Ana Maria Pereira de Oliveira, coordenadora da Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Senhoras e senhores, o Fórum Nacional da Justiça Protetiva, Fonajup, foi criado no dia 24 de junho de 2016, em reunião no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, numa iniciativa conjunta da Associação Brasileira dos Magistrados da Infância e da Juventude e da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Sua missão é promover o debate de temas relevantes entre os magistrados com competência em infância e juventude, com vistas a atribuir eficácia máxima às normas protetivas, bem como trabalhar na elaboração legislativa pertinente para que a magistratura seja ouvida em todos os projetos de lei que digam respeito à criança e ao adolescente em situação de vulnerabilidade. Com a palavra, o excelentíssimo senhor juiz Sérgio Luiz Ribeiro de Souza, presidente do Fórum Nacional de Justiça Protetiva. Muito bom dia a todos. Eu cumprimento as autoridades já nominadas e todos os presentes na pessoa do desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso, diretor da Emerge. E já começo com agradecimento ao desembargador, porque os senhores estão vendo a ótima estrutura da qual nós estamos desfrutando. E quando eu fui procurar o desembargador para pedir o apoio da Emerge ao nosso evento, a primeira coisa que ele disse foi claro que sim, e a segunda foi do que vocês vão precisar. E em tudo fomos atendidos, seja por ele, seja pela equipe excelente, em particular a Elina, registrar o nosso agradecimento a Elina. Agradecer a presidência do Tribunal de Justiça, também apoiando o nosso evento. A minha equipe da CIVIG, particularmente a Mônica e a Thais, que trabalharam muito para a gente conseguir estar aqui. A Abraminge, também sempre nos apoiando. O doutor Renato, o Robson, uma ajuda sempre crucial. Aos palestrantes, a todos os presentes. Eu estava brincando ali fora, que eu fiz ofícios convidando todo mundo, mandei para as presidentes tribunais, escolas da magistratura, associações. Fiz um para São Pedro também, pedindo para fazer sol, ele atendeu. Porque o tempo no Rio de Janeiro estava ruim, mas eu falei, não posso receber tanta gente bacana sem um tempo bonito. Então, vejam que estamos realmente abençoados. Meus amigos, minha fala vai ser rápida. Nós temos, desde a criação do Fonajup, o Fonajup, se você sabe, foi criado recentemente. No nosso encontro, no último encontro, já foi efervescente, que foi a questão da alteração do ECA. Então, já tivemos um grande desafio no nosso segundo encontro, que foi lá em Brasília. E, agora, temos um outro grande desafio. O CNJ sugeriu de fazer esse workshop dentro do Fonajup. É lógico que gostamos muito da ideia. Nós, da área protetiva, queremos muito debater o CNA e todos os temas que serão trazidos pelo CNJ. Então, temos mais um desafio nesse nosso encontro, que será devidamente cumprido e vencido, não por mim, mas pela qualidade de todos que aqui estão. E, quanto às palestras, eu quis trazer como palestras temas que, para alguns operadores do direito na área da infância, são tabus. Então, não à toa, nós estamos falando de família acolhedora, mudança de perfil, busca ativa, grupos de apoio à adoção, adoção internacional. Então, nós vamos ter oportunidade de ouvir bastante pessoas muito qualificadas sobre esses temas. Então, no nosso clima de informalidade e objetividade do encontro, era o que eu tinha para dizer para os senhores. Muito obrigado pela presença e um ótimo encontro para todos nós. Faraúso da palavra, o excelentíssimo senhor, doutor Alexandre Karazawa Takashima, juiz auxiliar do Conselho Nacional de Justiça. Bom dia a todos. Agradeço o convite e a primeira oportunidade de estar com os colegas, após o convite da ministra Carmen Lúcia para auxiliar no CNJ. Na verdade, a minha fala é mais no sentido de pedir um auxílio aos colegas nessa possibilidade que a ministra Carmen Lúcia nos abriu para tratarmos dos assuntos da Infante Juventude, juntamente com a parceria com a Corregedoria, na pessoa da colega Sandra Torres. E a ministra Carmen Lúcia tem demonstrado e tem me solicitado prioridades em relação a essa área. Confesso que os desafios são grandes, mas principalmente a possibilidade de termos, inclusive, um novo espaço. Eu assumi, efetivamente, na mesma data da criação, da instalação do Foninge, que é o Fórum Nacional da Infante Juventude, que é um novo espaço que também surge dentro do CNJ, para podermos agregar essas nossas demandas e, principalmente, as nossas angústias em relação a pensarmos juntos essa possibilidade de uma política pública efetivamente direcionada para a área da Infante Juventude. O meu pedido seria esse apoio dos colegas, para que a gente possa pensar juntos e, principalmente, também me colocar à disposição. 24 horas por dia, os colegas que precisarem de algum auxílio, fico à disposição de todos. Não que talvez eu tenha a solução, mas eu acho que a ideia, uma das coisas que eu aprendi com a Infante Juventude foi que, trabalhando junto, o fardo fica bem mais leve. Agradeço a possibilidade de estar nesse evento e espero que a gente tenha dois dias de oportunidade de trocas de experiências e também de conhecimento. Obrigado. Fara uso da palavra, o excelentíssimo senhor juiz Renato Scussell, presidente da Associação Brasileira dos Magistrados da Infância e da Juventude. Eu cumprimento os meus colegas da mesa, pelo doutor Sérgio, doutor Júlio, diretor-geral do CNJ, Alexandre, Valéria, o desembargador, desembargador Cláudio, desembargador Ricardo também, diretor da EMEG. Cumprimento os meus colegas, a pessoa da doutora Ana, presidente do Fórum Nacional da Justiça Juvenil, que é presente também, sempre nos apoiando, doutora Sandra, CNJ, os colegas todos, promotores, procuradores, advogados e servidores, na qualidade de presidente da Associação de Magistrados da Infância e da Juventude. Somos magistrados e, além de magistrados, da Infância e da Juventude. Somos mais. Somos mais porque somos o futuro. Nós somos a prioridade absoluta. E essa é a nossa razão de ser, principalmente nos nossos tribunais, no nosso Poder Judiciário, perante o CNJ, ou seja, o nosso desafio de colocar em pauta no Poder Judiciário a efetiva prioridade absoluta, o mandamento constitucional de elaboração e execução das verbas orçamentárias destinadas ao poder, esse é o nosso desafio. não só na nossa jurisdição cotidiana, perante os processos, perante os processos de adoção, de destruição, os processos infracionais, mas perante a administração pública. A administração pública é no nosso Poder Judiciário. Esse é o nosso maior desafio. Nosso colega Alexandre, o nosso filósofo, Alexandre Takashima, nos convida a pensar. E eu, com a minha ansiedade, eu convido a caminhar, a trilharmos juntos. No momento em que o país vive um questionamento muito difícil, no seu direcionamento, no seu posicionamento, perante a ordem constitucional, nós devemos, antes de mais nada, nos aliarmos e juntos, diante da reflexão, feita todo mundo junto, realmente efetivarmos as nossas políticas. Eu acho que está no momento da gente sair da mesmice, sair da, não somente prestação jurisdicional, nós temos que fazer a diferença. E a diferença é agora, é nesse momento de curvatura, momento da, a pedra da esquina, onde a gente vai caminhar. Eu convido os meus colegas, diante da reflexão, permanecermos juntos, caminhando, e elaborando as nossas propostas. a programação extensa, bem diversificada, entretanto, muito propositiva. Eu acho que a gente pode estabelecer várias metas, vários objetivos e vários propósitos a serem desenvolvidos na nossa jurisdição, na nossa atividade, perante os nossos jurisdicionados. Eu desejo um encontro produtivo para todos nós, e possamos aproveitar e levar às nossas comarcas, aos nossos fóruns, aquilo que efetivamente possa fazer a diferença. Muito obrigado, então, a todos. A excelentíssima senhora juíza Valéria Rodrigues, secretária de Infância e Juventude da Associação dos Magistrados Brasileiros, fará uso da palavra. Eu quero inicialmente cumprimentar a mesa, na pessoa, o colega magistrado, presidente do FUNAJU, e doutor Sérgio Ribeiro de Souza, agradecer o convite, o honroso convite de estar presente aqui. Cumprimento todos os colegas magistrados, na pessoa do desembargador, corrigedor-geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, desembargador André Leite Praça, que nos honra também aqui com a sua presença, desembargador Vicente, nosso coordenador da Infância e Juventude em Minas. Colegas, eu acho que o Renato sintetizou bem nossos anseios, nossas angústias, o desafio de nós todos hoje estarmos reunidos aqui, em razão dessa crise que a gente vivencia da administração pública e buscando alternativa para as crianças e adolescentes. Então, em nome da MB, a gente quer, Sérgio, até porque você também integra a MB, dizer que nós somos parceiros do FUNAJU, apoiamos todas as ações proativas, vocês podem contar com a gente e dizer que a gente está aqui hoje para tirar isso, dentro desses desafios que nós temos enfrentado no dia a dia em nossas comarcas, o que essa troca de experiência entre os colegas aqui possa contribuir e a gente levar para dentro de casa, para a nossa casa, que eu falo, para os nossos estados, alternativas, diante de toda essa problemática de crise que a gente vem enfrentando, principalmente na área civil, socioeducativa também, mas eu acho o civil muito mais tenso. Então, é isso que eu endosso as palavras do meu colega Renato e desejo aqui a todos um excelente trabalho. Obrigada. Convidamos o excelentíssimo senhor procurador, Rogério José Bento Soares do Nascimento, procurador regional da República e conselheiro do CNJ, para fazer uso da palavra. Muito bom dia. Muito bom dia. A pessoa do doutor Sérgio também cumprimento todos os integrantes da mesa, saúdo, muito particularmente, o doutor Claudio Melo Tavares, corrigidor geral de justiça do Estado do Rio de Janeiro, que também é meu Estado, e a todos os magistrados, advogados e presentes, simplesmente não só transmitindo a expectativa de que este encontro, que já vem se repetindo, será novamente muito proveitoso, como assinalando a medida que aqui pode ser constatada do peso da atenção à justiça de infância e juventude no âmbito das prioridades do Conselho Nacional de Justiça atualmente. A presença aqui do doutor Alexandre Takashima, a presença aqui do nosso secretário-geral, doutor Júlio, a minha presença, a presença amanhã aqui do Corregedor Nacional de Justiça, também fazendo parte desses trabalhos, são uma medida prática, um exemplo prático do grau de prioridade que esse tema tem hoje na reflexão sobre a justiça nacional e tenho certeza de que aqui, como disse o doutor Renato, como disse o doutor Alexandre, podemos pensar e podemos caminhar, só faz sentido caminhar refletindo, só faz sentido caminhar tendo rumo e somando esforços. Tenho certeza de que este encontro será pleno de êxito. Muito obrigado. Fará uso da palavra o excelentíssimo senhor desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso, diretor-geral da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Bom dia a todos. Saúdo a mesa nas pessoas do doutor juiz Sérgio Luiz Ribeiro de Souza, presidente do Fórum Permanente da Criança, do Adolescente da Justiça Terapêutica da Emerge e também do Fórum Nacional de Justiça Protetiva Fonajude. Também saúdo a mesa, ainda na pessoa do nosso corrigidor-geral, desmaiador Cláudio, que se encontra aqui presente. Saúdo a todos os que estão aqui presentes e quando o juiz Sérgio me procurou na Emerge pedindo apoio, eu imediatamente, como ele próprio disse, imediatamente o conferi, porque, evidente, um encontro deste para discutir, discutir a eficácia de medidas e práticas protetivas para as crianças, não é algo que possa ficar restrito a uma determinada do grupo ou plateia. Isso envolve, ao meu sentir, toda a comunidade jurídica e, aliás, toda a comunidade social. Escutei aqui há pouco dos problemas que o nosso país vivencia, os problemas sociais, um país pobre, um país em que na sua maioria temos as crianças que são desamparadas pelo Estado e nós não podemos deixar nos furtar o judiciário, aqueles operadores do direito, nós não podemos nos furtar a debater, procurar soluções, como disse o doutor Escurso, seu presidente da Associação Brasileira de Magistrados da Infância e da Juventude, temos que caminhar, caminhar para achar soluções para esses problemas. Portanto, a escola da magistratura que visa a formação, qualificação de magistrados, ela tem que estar presente nesse tipo de evento. Ela tem que se preocupar também com isso, porque ela tem que passar para os juízes, ela tem que se dirigir aos juízes aos quais ela forma ou qualifica esse tipo de preocupação também. não é uma preocupação só dos juízes da área da infância, eu acho que tem que ser uma preocupação geral, de todos nós, atue ou não na área da infância da juventude. Exatamente por isso, eu vejo que as escolas judiciais, e vou levar isto para as reuniões do Colégio de Diretores das escolas judiciais, das escolas judiciais, o Copedem, exatamente essa ideia de nós envolvermos as escolas nesse projeto também. Nós não podemos ficar restritos apenas a preparar juízes ou qualificar juízes para uma promoção, para uma remoção, apenas para que eles tenham horas, para que possam, mas nós temos que envolvê-los mais. E daí o meu apoio imediato ao evento da iniciativa do presidente do Fonajup, quando pediu o apoio da Emerge. Doutor Sérgio, a Emerge estará sempre, pelo menos nos dois anos que eu estarei à frente da Direção-Geral da Emerge, a Emerge estará sempre ao seu lado, ao lado do Fonajup, para qualquer iniciativa que for necessária, nesse sentido. Porque o futuro está aí e nós vamos precisar dessas crianças, vamos precisar desses jovens para tocar esse país e temos que deixar um legado positivo. Eles não podem crescer sem, achando que esse país é isso que nós estamos vendo aí, pelas TVs, pelas reportagens, nós temos que dar a eles condições de crescerem e se posicionarem na sociedade. Por isso, eu louvo a iniciativa e desejo que os trabalhos sejam desenvolvidos da melhor forma possível, com bastante sucesso, e frutifiquem daqui, que saiam daqui, realmente, ideias para que possam ser implementadas no âmbito do Poder Judiciário, e quiçá levadas ao Congresso Nacional como iniciativas de lés de ferenda. Então, bom dia a todos, muito sucesso no evento. Ouviremos neste momento o excelentíssimo senhor desembargador Cláudio de Mello Tavares, Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Bom dia a todos e a todas. Todos os colegas da mesa já foram nominados. Quero registrar aqui a presença de dois companheiros, dois colegas. Tivemos a oportunidade de nos conhecer no encontro do 74º Encontro de Corregedor-Geral da Justiça, doutor André Leite, que é o Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Minas Gerais, e o meu companheiro também, Oswaldo, que veio da linda Bahia, nos prestigiar aqui nesse evento. O tema é de suma importância, é relevantíssimo, quer dizer, a adoção é um ato incondicional de amor. Nós sabemos quanto as crianças necessitam de um apoio, necessitam de um afeto, necessitam de um carinho. Eu, que tenho dois filhos pequenos, posso presenciar isso muito bem. Tenho um filho de 9 anos, o outro de 11. Imagina essas crianças que estão aí aguardando lá, aguardando um amor, aguardando um afeto. acho que nós devemos também nos preocupar no sentido do adotante, o perfil do adotante, esse estágio probatório que eles fazem, porque tivemos há pouco tempo, antes de tomar posse como corregidor, um processo que foi julgado, onde um casal adotou duas crianças, eram dois irmãos, e eles resolveram com oito meses com as crianças, devolver essas crianças. Ou seja, eles tiveram dois traumas. Primeiro, em relação ao abandono dos pais biológicos. Segundo, em relação aos pais adotantes. Portanto, a Câmara fixou danos morais, mas, enfim, isso aí foi uma questão de caráter pedagógico, para que as pessoas não possam recidir. E teve até uma divulgação importante na mídia, já que é matéria de interesse público. Portanto, eu acho esse tema muito relevante, acho que devemos promover outros, e cumprimento ao presidente Sérgio e os demais componentes da mesa, que estão engrenados, que estão, enfim, comungando, no sentido de dar um carinho, um afeto, um amor, tão necessário. E encerro com a seguinte frase, eduquemos as crianças de hoje para não precisarmos punirmos o adulto de amanhã. Uma palavra, excelentíssimo senhor, doutor Júlio Ferreira de Andrade, secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça. Saúdo, doutor, o juiz, doutor Sérgio Luiz Ribeiro, doutor Alexandre Takashima, companheiro desta jornada, doutor Renato Scurcio, doutora Valélia Rodrigues, do Tribunal de Justiça do Tribunal de Justiça de Minas, doutor Conselheiro Rogério Nascimento, desembargador Ricardo Cardoso e desembargador Cláudio Tavares. Saúdo todos os presentes nas pessoas dos desembargadores André Leite Praça, desembargador Vicente e doutor Marcos Padula. Em pouco tempo, é a segunda vez que eu estou aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, na difícil missão, na tarefa árdua de representar a ministra Carmem Lúcia. Muito querida por todos e o que me causa até certo ciúme também, gosta muito de estar em ambientes como este, em que há discussão com juízes e magistrados, porque a ministra tem muito carinho pelos magistrados brasileiros. E, desde que assumiu o Conselho Nacional de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmem Lúcia tem demonstrado a importância do tema discutido aqui hoje, a importância do tema da infância e juventude. Logo em seguir a posse de sua excelência no Conselho Nacional de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, a ministra, em outubro, no Dia das Crianças, abriu as portas do Supremo Tribunal Federal numa iniciativa inédita para receber crianças e adolescentes. Obrigado. O doutor Renato Scurcio foi testemunha deste encontro. Mais recentemente, a ministra Carmem Lúcia instalou o Fórum Nacional da Infância e Juventude, que era um reclame das pessoas que se importam com o tema no Brasil, e também tem demonstrado interesse pelo desenvolvimento do projeto da APAC da Infância e Juventude, ou melhor, da Juventude, que, para quem não sabe, a APAC é um método, uma metodologia aplicada no sistema alternativo, aplicada no sistema carcerário, mas que hoje voltada só para maiores de 18 anos. E a ministra tem dito sempre, disse o seguinte, que quando surgiu a APAC, especialmente em Minas Gerais, ela e Dom Serafim discutiram a respeito da APAC, e ela sugeriu desde então a construção da APAC voltada para a juventude, para os adolescentes em conflito com a lei. E, segundo ela, o Dom Serafim teria dito que essa questão para depois, porque é uma questão mais complicada, e a ministra tem dito que em desobediência a isso, ou em obediência, ficou para depois, ficou para muito depois, mas ela está voltada para isso agora. E eu queria dizer, só testemunhar como secretário-geral, o compromisso da ministra Carmel Lúcia com o país, com o cidadão brasileiro, com as coisas que interessam ao Brasil. E esse tema, evidentemente, interessa ao país. Mas a gente precisa, eu penso, na linha do que tem dito a ministra, a gente precisa entregar, o país precisa, os gestores precisam entregar resultados, a administração pública precisa ser eficiente, as escolhas precisam ser eficientes. A gente fala de um tema em que há muita produção de dados, e os dados, a produção de dados passa, ao meu sentido, por duas questões. Primeiro, a consistência dos dados, e o que fazer depois de analisar os dados. Porque os dados determinam para os gestores políticas públicas, e muitas vezes, a existência de dados errados, ou a inconsistência de dados, determinam escolhas que custam dinheiro para a administração pública, num momento de dificuldade orçamentária muito grande, e que lá na frente se provam ineficientes. Eu digo de dados, porque eu vejo aqui na programação do evento a preocupação com os cadastros do Conselho Nacional de Justiça, dois deles afetam a Corregedoria Nacional de Justiça, também cuidada pelo ministro Corregedor, ministro João Otávio Noronha, cujo apoio já foi reconhecido de público pelo ministro em sessões no Conselho Nacional de Justiça, e há dois cadastros afetos à presidência, ao departamento, ao DMF, que são os cadastros, é o cadastro nacional dos adolescentes em conflito com a lei, e o de inspeção em estabelecimentos destinados aos adolescentes em conflito com a lei. E a preocupação, e eu penso que é muito salutar da presidência, é com a consistência dos dados e com o que se fazer com os dados para que a gente produza resultados. porque não é raro a gente desenvolver sistemas, desenvolver políticas, e a partir disso, ou de determinadas escolhas, depois do andamento do projeto, depois do andamento do processo, há um erro sistêmico, que custa muito dinheiro. Quando não custa dinheiro diretamente, custa o empenho, o tempo dispendido, por exemplo, por todos nós no evento dessa envergadura. mas eu tenho certeza que pela acolhida da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, aliás, é sempre bom estar no Rio de Janeiro, Deus caprichou quando fez o Rio de Janeiro. E pela acolhida, pela organização do evento, pelo cuidado do doutor Sérgio com a realização do evento, e eu já terminando, quero, em nome da ministra, agradecer o convite, dizer que, da impossibilidade da ministra de comparecer ao evento, mas ela designou a minha, o Takashim, para que estivéssemos aqui. Os tempos também são fáceis para a ministra Carmen Lúcia se deslocar, quase não acontece nada no Brasil, mas, cumprimentando, então, o doutor Sérgio e saudando, mais uma vez, o Tribunal de Justiça do Rio, a todos os participantes do evento, e vendo a programação e o quilate dos palestrantes, tenho certeza que daqui teremos um fórum, que teremos resultados, teremos escolhas eficientes para o Brasil, que tem sido tão judiado ultimamente. Muito obrigado pela atenção de todos. Voltamos à palavra o excelentíssimo senhor juiz Sérgio Luiz Ribeiro de Souza, presidente do Fórum Nacional de Justiça Protetiva. Encerrando essa mesa de abertura, eu só quero registrar que, no Rio de Janeiro, particularmente, nós vivemos um momento feliz, porque eu, como presidente de Tassi Vige, tenho um acesso excelente à presidência, à corredidoria, e aí já destaco aqui o desembargador Cláudio Tavares, e terei a oportunidade de repetir isso amanhã para o presidente do Tribunal de Justiça, porque nós temos um acesso, como disse, direto e imediato, e nós temos o apoio irrestrito do Tribunal. Então, essa é uma facilidade muito grande para o nosso trabalho na Servigio. A Emerge já foi dito, também sempre com as portas abertas. Eu estive na instauração do Foninge e pude ver pessoalmente o empenho e a vontade da ministra Carmem Lúcia e a dedicação dela ao tema. Então, apesar dos pesares que todos nós, magistrados de Infância e Juventude, sabemos da nossa área, eu fico otimista quando isso acontece, porque a gente vê a possibilidade de avançar. Quando a gente tem um canal de diálogo, essa preocupação do CNJ em nos ouvir para fazer a alteração do CNA, eu vejo isso tudo com otimismo. Apesar dos pesares, a gente vê uma possibilidade de avanço. Então, mais uma vez, agradecer a todos que compondo a mesa de abertura e encerramos, então, essa mesa de abertura e damos prosseguimento. Neste momento, a mesa de abertura da solenidade será desfeita. Em seguida, daremos continuidade aos trabalhos. desmado, muito obrigado. Sim. A ilha não tem os nomes. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Ele chama, todo mundo chama. Não tem problema. Ele chama, todo mundo chama. Senhoras e senhores, para darmos continuidade aos nossos trabalhos, gostaríamos de convidar para compor a mesa o excelentíssimo senhor promotor de justiça, doutor Rodrigo Medina. E também, a excelentíssima senhora juíza de direito, doutora Mônica Labuto e a doutora Silvana do Monte Moreira. Eu também quero chamar para compor a mesa a diretoria do FUNAJUP, sem esse grupo a gente não consegue fazer nada. Doutora Morgana Dari Emerick, nossa vice-presidente, doutor Arougo Luiz Rigo da Silva, primeiro secretário, doutora Cátia Brown do Prado, segundo secretário. Por favor, venham compor a mesa também. Bom, dando prosseguimento então, vamos passar a palavra ao doutor Rodrigo César, à medida da Cunha. Doutor Rodrigo, meu promotor, e vejam que é apossamento, porque é a minha vara da infância e juventude, a da capital aqui do Rio, e eu pego a maior área territorial e menor IDH do município do Rio de Janeiro. E com três promotorias de infância, uma delas, titularidade do doutor Rodrigo, de Bangu, que pega uma área bastante complicada, muitas comunidades conflagradas, e eu tenho a felicidade de trabalhar com promotores absolutamente excelentes, excelentes. Promotores que sabem os casos pelo nome. Então, quando a gente chama uma audiência, ah, essa é a fulana que começou lá, foi acolhida por causa disso, sabe, é um histórico todo de cabeça. Então, isso facilita muitíssimo o nosso problema. São excelentes, mas recorrem das minhas decisões, às vezes, mas nem por isso brigamos. e o doutor Rodrigo agora, houve uma grande perda para mim, mas um ganho imenso para o estado do Rio de Janeiro, porque o doutor Rodrigo foi para o Cal Infância na área protetiva e está fazendo um trabalho brilhante. Então, é com muita felicidade que a gente recebe o doutor Rodrigo, representando aqui o MP, e um projeto excelente no Ministério Público. Eu não me canso de fazer propaganda em qualquer lugar que eu vá desse projeto que ele vai apresentar para os senhores. Então, sem mais delongas, com a palavra do doutor Rodrigo. É bom dizer a todos, eu sou o Rodrigo Medina, promotor de justiça, coordenador das Promoteiras da Infância e da Juventude do Ministério Público do Rio na área não infracional. Cumprimento a todas as autoridades na pessoa do doutor Sérgio, presidente do Fonajup, e também coordenador da CIVIG. Agradeço pelas palavras que foram faladas, mas nós somos amigos, então tem que desconsiderar algumas questões. Mas eu agradeço também a doutora Sandra Silvestre, do CNJ, pelo convite. Eu já tive a oportunidade de fazer uma apresentação também no Fonajuve, em Alagoas, no workshop dos cadastros, e eu acho que foi muito proveitosa a experiência. O objetivo dessa apresentação é apresentar para os senhores os cadastros, os sistemas desenvolvidos pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, com o intuito de contribuir na gestão dos cadastros nacionais, mostrar como é a experiência do Rio de Janeiro, nos casos de crianças e adolescentes sem acolhimento, e mais recentemente no nosso projeto de adoções necessárias. Bom, primeiro eu vou começar falando sobre o módulo criança e adolescente. O que é o módulo criança e adolescente? O módulo criança e adolescente é um sistema online gerido pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, onde estão cadastradas todas as crianças e adolescentes em situações de acolhimento institucional e familiar. Esse projeto se iniciou em 2007, quando foi constituído o cadastro, e de lá para cá nós já evoluímos bastante na gestão desse cadastro. Em 2008, o Ministério Público do Rio ganhou por esse projeto o quinto prêmio Novare, como prática inovadora, e foi também escolhido como prática inovadora no movimento Ministério Público Democrático. Também em 2012, conquistamos o prêmio Case do portal IT4, que é concedido ao projeto mais acessado entre empresas públicas e privadas do Rio de Janeiro. Em 2013, quando foi anunciada a listagem de projetos vencedores do prêmio CNMP, o MCA recebeu uma menção honrosa. Bom, basicamente, quem acessa hoje o MCA? Toda a rede de proteção de direitos de crianças e adolescentes. Promotores, juízes, equipes técnicas de entidades de acolhimento, conselhos tutelares, servidores do Ministério Público, órgãos de assistência social. Então, um banco de dados em tempo real, gerido pelo Ministério Público, mas que hoje em dia está disponibilizado para a utilização de toda a sociedade. Então, nós vamos apresentar alguns dados estatísticos escolhidos no último censo que a gente produziu. Como o sistema possui uma série de pesquisas e filtros, é possível fazer coleta de dados que são muito importantes para a deliberação de políticas públicas e para a gente pensar também toda a situação de acolhimento no estado do Rio de Janeiro. Então, esse censo que eu vou apresentar alguns dados, ele é de 31 de dezembro de 2016 e essa semana nós já iniciamos o censo que vai ser publicado em junho. Então, quando a gente produz o censo, a gente paralisa todo o sistema, coleta dados, analisa e pensa sobre esses dados. Então, os acessos ativos hoje no MCA para vocês ter uma ideia do alcance que esse sistema tem no estado do Rio de Janeiro. 295 entidades de acolhimento acessam o sistema, 30 conselhos tutelares, 7 secretarias municipais de assistência, temos 33 usuários do Tribunal de Justiça e 372 de promotoria. Então, ali nessa primeira tabela, só para você ter uma ideia, estão listadas todas as entidades, o número de crianças e adolescentes que estão acolhidos. Então, na data desse censo, eram cerca de 1.700 crianças, 1.781 crianças e adolescentes sem acolhimento. E ali tem as modalidades de acolhimento distribuídas, então, pelos hábitos de adoção, sem registro de nascimento, sem visita. Então, são tabelas que a gente produz sobre acolhimento institucional, sobre família acolhedora, quantas crianças e adolescentes estão em cada uma dessas modalidades de acolhimento. Essa é uma tabela mais geral do sistema trazendo um retrato do estado do Rio de Janeiro. Bom, aqui no Rio de Janeiro nós tivemos uma grande conquista em 2014, pelo reconhecimento que o módulo criança e adolescentes teve como uma ferramenta utilizada por toda a sociedade pela rede de proteção de direitos de crianças e adolescentes. Tivemos a felicidade de ter uma lei estadual prevendo obrigatoriedade de alimentação pelos órgãos de gestores, pelos conselhos tutelares, desse módulo. Então, hoje é um módulo que tem dados confiáveis, como foi destacado na mesa de abertura. Acho que é muito importante quando a gente trabalha com o sistema, produz dados que podem influenciar políticas públicas, a gente tem que confiar nesses dados e saber como esses dados estão sendo produzidos. Então, a gente monitora em tempo real toda essa situação de acolhimento. Diariamente existe uma equipe destacada só para gerir o sistema dentro do centro de apoio. Eu vou apresentar, basicamente, a ficha do MCA, só para passar uma ideia. Essa ficha, no caso, está dividida em slides, mas quando se acessa o sistema real online, a gente vê com a barra de rolamento isso de uma forma contínua na tela. Basicamente, essa primeira parte da ficha vai ter a foto da criança e do adolescente atualizada, os dados da criança e do adolescente de filiação, os dados do registro e o nome do pai e da mãe. Em seguida, temos um campo, logo abaixo, do acolhimento e desligamento. Então, ali vão estar registradas, desde o ano de 2007, todas as entradas e saídas desse adolescente dentro do sistema de acolhimento. Então, se ele é um adolescente que tem um histórico de muitas evasões e acolhimento, transferência de acolhimento, tudo o que acontece na vida do adolescente durante o período de acolhimento está registrado nesse campo. por data, desde 2007, quando a gente começou a coletar os dados. Abaixo, logo, nós temos o campo da referência familiar, com dados sobre os pais, referências familiares que a gente tem que trabalhar quando busca a reintegração dessas crianças. Logo em seguida, tem o campo da escolaridade e se o adolescente tem ou não algum tipo de deficiência ou necessita de um tratamento de saúde. Embaixo, o campo da situação jurídica, que é um campo que é exclusivamente alimentado por promotores da justiça. Nesse campo, nós já temos a promotoria com atribuição, o sistema de forma automática, ele já é interligado a todos os sistemas de MP e de movimentação de membros, então ele já indica qual a promotoria responsável de acordo com o critério do artigo 147.1, ou seja, se os pais são identificados e tem o endereço dos pais, automaticamente, esse será o promotor com atribuição. Não havendo identificação, nem se sabendo onde estão os pais, automaticamente, vai ser o critério do 147.2, ou seja, vai ser a atribuição do promotor que fiscaliza do local da entidade de acolhimento. Já temos, nesse campo, as ações que são propostas, então a gente sempre inicia lançando o procedimento preliminar de acolhimento, que é aquele que se inicia quando o adolescente é acolhido em juízo com a guia de acolhimento, colocamos o número e todas as ações que esse adolescente ou criança venha a ter proposta pelo Ministério Público ou qualquer outro legitimado. Isso facilita muito no dia a dia, porque como já tem um hyperlink para a página do TJ, nós clicamos no número do processo e automaticamente já vemos o andamento daquela ação. Embaixo, um campo muito utilizado pelas entidades de acolhimento, a gente sabe que quem trabalha com acolhimento no Brasil existe uma grande dificuldade na atualização dos planos individuais de acolhimento, dos PIS ou PAS, como alguns chamam, mas, a par disso, nós acabamos tendo informações reais sobre a situação do acolhimento do adolescente. Por quê? As entidades de acolhimento registram, junto à data, pequenas ocorrências do que acontece no dia a dia do adolescente. Então, se o adolescente for um posto de vacinação, se o adolescente teve algum tipo de problema na entidade de acolhimento como educadora, se envolveu algum conflito, tudo isso vai sendo registrado de uma maneira informal, mas nos dá um retrato do que é o acolhimento, da situação diária do acolhimento. Então, o promotor de justiça, o juiz, que tem um pleno acesso ao sistema, podem ver de perto o que está acontecendo no dia a dia do adolescente, além dos relatórios que são produzidos pelas equipes técnicas. Logo abaixo, nós temos um campo de arquivos, nesse campo pode ser inserido qualquer tipo de arquivo, então, fotos, PDFs, arquivos, o PIA, informações, certidão de óbito dos pais, todos os documentos que sejam relevantes àquela criança ou adolescente podem ser inseridos e consultados nesse campo do sistema. Agora, eu vou apresentar alguns dados do censo. Uma das tabelas que a gente sempre produz é a questão do tempo do acolhimento, que é um dado que nós temos que sempre nos preocupar. Nós sabemos que o Estatuto da Criança e do Adolescente, após a Lei 12.010 de 2009, estabeleceu como limite máximo para acolhimento institucional o prazo de dois anos, mas não é essa a realidade das nossas entidades de acolhimento. por circunstâncias várias da vida, às vezes uma criança com deficiência, uma colocação mal sucedida, nós temos crianças e adolescentes que permanecem acolhidos por muito tempo. Então, nesse gráfico, nós vemos em termos percentuais o número de crianças e adolescentes acolhidos a menos de seis meses, entre seis meses e um ano, chamando a atenção dados muito preocupantes quando passam desse parâmetro legal máximo. Quando passa de dois anos, ou seja, a mais de três anos e a menos de quatro anos, chamam de 103. A mais de quatro anos e a menos de cinco anos, 84, a mais de cinco anos e a menos de dez anos, 164. Então, são dados que preocupam e nos fazem pensar sobre todas essas questões. Aqui tem os principais motivos de acolhimento que são lançados no sistema. Hoje, depois de muito amadurecimento, muitas discussões e dez anos de experiência trabalhando nesse monitoramento diário de situações de acolhimento, nós estamos, junto com a equipe técnica do Centro de Apoio, revendo os motivos de acolhimento. Porque, por exemplo, um dos motivos de acolhimento que a gente quer retirar do sistema e vai ser feito em breve, conflitos no ambiente familiar. Porque, na verdade, ele pode mascarar outras situações mais específicas. Mas a gente optou, desde o início da gestão do sistema, por retratar a realidade das entidades de acolhimento. Então, mesmo os dados negativos, mesmo os dados que se referem a acolhimentos que sejam considerados ilegais, eles estão no sistema. Exatamente para dar ideia do que está acontecendo realmente no acolhimento. Então, por exemplo, a carência de recursos materiais da família é o responsável. E sabemos que isso não é motivo de acolhimento. Ninguém pode ser afastado dos pais por esse motivo. Mas acontece. Quem trabalha com acolhimento, juízes, promotores, defensores, sabem que isso acontece. Então, a gente sempre optou por manter esse motivo. E, ao longo desse tempo de monitoramento, nesses 10 anos, a gente vê que cada vez mais o motivo da carência de recursos para justificar o acolhimento tem caído. Então, antes já estava no top 5, agora já está no top 10 e saindo do top 10. Felizmente. Ou seja, acho que a rede está mais consciente desse trabalho e da impossibilidade de isso ser feito. Outro dado também que eu acho muito relevante, que também não justifica o acolhimento, mas acontece, é a falta de creche ou escola em horário integral. Então, os senhores veem ali na tabela, felizmente, um número pequeno, 0,22%, só quatro crianças que ouvem essa declaração, mas são casos que sempre nos preocupam e obrigam o Ministério Público necessariamente a adotar uma série de medidas em relação às crianças e adolescentes. em relação à tabela de hábitos à adoção, nós tínhamos dividido por sexo e idade, naquela época, em dezembro, nós tínhamos 190 crianças e adolescentes hábitos à adoção, ele é dividido pelos motivos de adoção, os que eram órfãos, com DPF transição e julgado, com pais desconhecidos, as faixas etárias, em que isso acontece, é apresentado ali por número também. Nessa outra tabela também, ela corresponde aos hábitos à adoção e o tempo de acolhimento, e ali não dá para ver aquela primeira coluna, por um erro que nós nos laís, mas está se referindo na primeira coluna quem é órfão, ao caso de DPF, pais desconhecidos. Depois, em relação aos hábitos à adoção, a questão dos que têm ou não deficiência, nós vimos, então, com deficiência, em dezembro de 2010, nós tínhamos 29 e com doenças, 71, dentro desse total de 190 disponíveis para adoção. Esse campo da situação jurídica é um campo muito importante para o Ministério Público, para o monitoramento das nossas ações, para o trabalho dos promotores, para a reflexão de qual é o nosso papel em toda essa rede no sistema de garantia de direitos. Então, a gente primeiro avalia a questão administrativa, quantos têm procedimento administrativo na promotoria, quantos não têm procedimento administrativo na promotoria estão acolhidos há mais de seis meses e há menos de seis meses. A gente apresenta ali o dado numérico e o percentual. E o acompanhamento judicial. Então, a gente faz uma separação, exatamente para poder analisar esse dado com bastante precisão. Quando a gente fala em procedimentos judiciais, 398, a gente está se referindo aos procedimentos judiciais de acolhimento, com a guia de acolhimento que estão tramitando nas várias da infância e da juventude. Quando nós falamos com ações judiciais, estamos falando de ações propostas pelo Ministério Público ou qualquer legitimado. Ação de destruição do poder familiar, representação por infração administrativa ou qualquer outra ação que visa a definir a situação jurídica da criança. E sem ações e sem procedimentos, 158. Mas esse dado, a gente sempre faz uma consideração que, na verdade, às vezes é um dado de um procedimento judicial que não foi lançado, porque sabemos que hoje todas as crianças e adolescentes precisam ter um procedimento judicial de acolhimento. então quando tem esse número 158, a gente dá um desconto às vezes porque essa informação não foi alimentada no sistema. Eu queria falar um pouquinho da gestão, que foi um pedido específico da doutora Sandra Silvestre, como a gente lida com a gestão desse sistema no dia a dia. As senhas do MCL são conferidas pelo Ministério Público, a gente faz uma capacitação para toda a rede, então a gente confere as senhas para os promotores de justiça e para todos os demais usuários da rede de garantia de direitos. Os integrantes dessas entidades de acolhimento, enfim, dos órgãos de assistência apresentam documentos, nós fazemos uma verificação dos documentos para que eles provem a condição que eles alegam e, feito isso, eles participam de uma pequena capacitação e já saem com a senha. Temos diferentes níveis de acesso, porque a questão do sigilo de dados é muito importante para esse sistema. Então, por exemplo, promotores de justiça e juízes têm amplo acesso ao sistema, conseguem visualizar dados de crianças e adolescentes acolhidos em todo o estado do Rio de Janeiro. Conselhos tutelares só visualizam, por exemplo, as entidades de acolhimento da sua área de atribuição. As entidades de acolhimento só visualizam a situação das crianças que elas mesmas acolhem. Agora, isso não impede, por exemplo, que uma entidade de acolhimento provoque o gestor do sistema com uma solicitação formal pedindo para que seja pesquisado onde está o irmão de uma criança que está acolhida, por exemplo, no município do Rio de Janeiro. E sem notícia que tem irmãos em outras entidades do estado. Nós fazemos essa pesquisa e fornecemos essa informação. Existe também a possibilidade de a gente conceder uma senha de consulta de consulente. Isso é muito comum. Vários ministérios públicos têm convênio com o Ministério Público do Rio. Nós já cedemos o MCA para vários estados. E a gente sempre confere uma senha temporária para a consulta do sistema, sem possibilidade de alimentar. Todos os acessos estão vinculados ao CPF de quem quer que acesse o sistema. Então, a gente tem uma auditoria interna. E se houver qualquer tipo de problema na ficha da criança, nós podemos detectar quem acessou o sistema, que horas, que tipo de informação inseriu ou suprimiu. Então, isso é uma garantia de segurança para essas situações. Todas as senhas, se ficarem inativas por mais de três meses, elas são bloqueadas automaticamente, podem ser recuperadas. Baixa ser requerido isso, mas existe esse mecanismo de segurança. Em relação ao tribunal, a gente tem um convênio assinado. O senhor trabalhando com o doutor Sérgio, conseguimos constituir uma comissão interinstitucional, Ministério Público e Tribunal, que foi uma grande vitória. Eu agradeço já em público pelo empenho do doutor Sérgio em fazer com que essa comissão fosse constituída, para que nós possamos discutir e trabalhar nos casos e na gestão do sistema. E a ideia é que o próprio Tribunal de Justiça conceda as senhas para os seus usuários, ou seja, juízes e equipes técnicas do OTJ. Nessa tela, nós temos os convênios que foram celebrados com os Ministérios Públicos e Estaduais para a sessão do MCA. Nós não cedemos hoje em dia a versão que a gente utiliza, porque a versão que a gente utiliza está totalmente vinculada aos sistemas do Ministério Público, mas nós temos uma versão específica que é compatível com todos os sistemas de informática, eu acho que é uma versão Java, que é cedida para os estados. E todos esses estados já firmaram um convênio com o MP. Além do convênio com o OTJ daqui, o MP do Ceará atualizando, já foi celebrado o convênio, já está concluído, e com o TJ e o Ministério Público de Pernambuco está em andamento. Os censos do MCA, como eu expliquei, são realizados duas vezes ao ano. A partir da publicação dos censos, esses dados são públicos, estão na página do MP, qualquer pessoa pode acessar, entrar no MP. RJ, vai clicar, MCA tem lá 18 censos, desde 2007, tudo o que aconteceu com a população infantil juvenil acolhida no estado do Rio de Janeiro. Dá para fazer uma análise crítica, inclusive isso é um instrumento muito importante para os conselhos de direito poderem deliberar políticas públicas. Agora eu vou entrar no sistema Que Era Uma Família. Então eu vou explicar como é que a gente teve a ideia desse novo projeto que eu vou apresentar aqui, que é o sistema Que Era Uma Família. Fazendo essa gestão do MCA durante esses 10 anos, a gente começou a ver uma série de crianças e adolescentes em situação de adotabilidade que estavam envelhecendo, crescendo nas entidades de acolhimento sem terem chance de ter uma convivência familiar. Então, com base nisso, nós pensamos em desenvolver um novo sistema totalmente interligado e que totalmente se comunica com o MCA, que é o sistema Que Era Uma Família, que é essa logo que a gente utiliza. Bom, então a ideia é essa que eu falei, exatamente, crianças e adolescentes sem condições de adotabilidade, sem interessados após consulta ao CNA. A questão da experiência exitosa, todo mundo que trabalha com juízes, promotores, enfim, com grupos de apoio à adoção, principalmente, sociedade civil toda organizada, que trabalha com a questão da busca ativa. A gente sabe que a busca ativa, ela sempre foi feita, há uma necessidade da gente buscar habilitados à adoção para essas crianças e adolescentes que estão em acolhimento, sem pretendentes no CNA, mas essa busca ativa ela era feita de uma forma, de maneira bastante formal e sem nenhum tipo de controle ou segurança. Então, isso era feito através de grupos, de bate-papo, de sites, de e-mails, trocas de informação, esse movimento é muito positivo, tem que acontecer, mas, de certa forma, dependendo da forma como é feito, acaba expondo a criança e o adolescente. Então, isso era uma preocupação e, em cima disso, a gente pensou também o sistema. Então, a gente vê que tinha um esforço muito grande, às vezes, os promotores e juízes e fazia essa busca ativa, mas isso não estava sistematizado, essas informações se perdiam e estavam baseadas, os casos de êxito, em esforços individuais de promotores e juízes e dos grupos de apoio à adoção, lógico. E também, o nosso objetivo é dar maior visibilidade com esse sistema para crianças e adolescentes das adoções necessárias. Aí estamos falando das adoções tardias, estamos falando de crianças e adolescentes com algum tipo de doença ou deficiência e grupos de irmãos que não podem ser separados em razão dos vínculos que possuem. Então, aí tem mais alguns fundamentos, eu acho que eu vou destacar aqui o Plano Nacional da Convenção Familiar e Comunitária, que já prevê claramente a importância da mudança de visão. Antigamente, a gente trabalhava muito numa lógica de procurar crianças e adolescentes que se adequassem ao perfil de quem era habilitado. Hoje em dia, o movimento é o contrário. Crianças e adolescentes existem, precisam de uma família, merecem conviver em uma família e nós é que vamos buscar esses habilitados na lista no Cadastro Nacional de Adoção. Bom, eu já falei sobre essa questão de crianças e adolescentes envelhecendo nas entidades de acolhimento, muitos alcançando a maioridade civil, muitos tendo a gente tendo que trabalhar com a autonomia dos adolescentes porque acabaram não conseguindo uma colocação em família substituta. Então, isso que nos motivou a criar esse sistema. Aqui alguns dados do Cadastro Nacional de Adoção bem recente, dos 39.719 pretendentes do CNA, apenas 13.107, ou seja, 33%, aceitam adotar irmãos e apenas 483, 1,22% aceitam adotar crianças com 10 anos de idade. E das 7.634 crianças e adolescentes cadastradas no CNA, 3.685 possuem mais de 10 anos de idade. Então, essa é uma reflexão e uma resposta para aquela clássica pergunta, sempre que a gente está debatendo o tema de adoção, por que a conta não fecha. A conta não fecha é porque muitas vezes se idealiza uma criança que é uma criança que até existe, mas que tem outras várias crianças e adolescentes aguardando por uma família e com possibilidade de adoção tardia. Então, acho que a sociedade, o sistema de justiça tem que pensar e investir todos os esforços nesse momento histórico que nós estamos vivendo de tantas transformações no Estatuto da Criança e Adolescente com propostas de modificação pelo Ministério da Justiça, pensar muito nas adoções necessárias e principalmente nas adoções tardias. Aí eu vou passar rápido porque nós já vimos essa tabela na apresentação do MCA, é o mesmo censo de 2010 ainda, mostrando dos hábitos de adoção, quais são os motivos principais e divisão por sexo. Aqui nós temos algumas reflexões sobre essa tabela da faixa etária, então nós temos 96% de crianças com mais de 7 anos de idade e 70% com mais de 13 anos de idade. Então, adoção tardia, embora ainda haja muito receio dos habilitados, é um tema que precisa ser discutido. Aí, voltando ao tema da deficiência, no nosso censo de 2010, tinham 29 crianças com deficiência aptas à adoção e 71 aptas à adoção com doenças. Aí, em relação ao tempo do acolhimento, aquela tabela que eu já mostrei, as conclusões que a gente tira, 83% estão acolhidos há mais de um ano, 78% há mais de dois anos e 59% há mais de quatro anos, o que é um dado bastante alarmante, ou seja, mais da metade está acolhida há mais de quatro anos. Bom, aí, falando um pouco mais sobre o sistema, a gente, como é que inclui uma criança ou adolescente nesse sistema do Ministério Público? Ele tem que estar apto à adoção, tem que ter a documentação completa, então o fato de serem dois sistemas irmãos que se comunicam internamente dentro do Ministério Público, a gente, na verdade, na gestão, simplesmente migra esses dados, então se a criança tem uma ficha bem alimentada pela entidade de acolhimento por toda a rede com dados sobre o seu acolhimento, essas informações já vêm automaticamente do MCA, que é o Cadastro de Acolhidos, para esse cadastro em que a gente trabalha com as adoções necessárias, então todos os documentos migram automaticamente, eu vou mostrar como isso é feito numa tela, de um sistema para o outro. Outro requisito para a criança ser incluída no que era uma família, não ter fato impeditivo, que eu vou detalhar um pouquinho mais à frente, a gente optou por fazer a inclusão conjunta de grupos de irmãos, salvo se tiver decisão judicial determinando a separação dos irmãos. E levamos em consideração sempre, dentro da medida da capacidade de cada um, o desejo da criança e do adolescente participar desse projeto, algo que é trabalhado com as equipes técnicas das entidades de acolhimento. Então, para estar apto à adoção, vou passar bem rápido os motivos legais, a ofandade, crianças e adolescentes cujos pais sejam desconhecidos, crianças e adolescentes com DPF transissão julgado e também aquelas em que tenha determinação judicial liminar de colocação em família substituta. Em todos os casos em que a entidade de acolhimento declara que a criança tem uma condição especial de saúde para não criar um estigma ou uma visão equivocada sobre qual seja a doença dessa criança, nós sempre pedimos que a entidade de acolhimento informe qual apresente um laudo médico da criança. Então, nós temos exatamente o CID, a especificação da doença da criança. Se ela entra num grupo das adoções necessárias, a gente sabe exatamente qual a doença dela para tratar com muita transparência com os habilitados à adoção. A documentação comprobatória é muito importante esse slide porque a gente sempre, antes de fazer a inserção da criança adolescente no sistema que era uma família, a gente consulta primeiro para o motor de justiça responsável pelo caso, que conhece o caso, que está trabalhando ali diariamente para ver se tem alguma informação atualizada e também, jamais fazemos inclusão sem ter uma declaração do Poder Judiciário dizendo que não há habilitados à adoção. Então, tem que ver esse documento através de uma assentada, de uma audiência judicial, através de algo que foi certificado por uma equipe técnica do juízo. Tem que vir uma manifestação do Poder Judiciário dizendo que não há habilitados no Cadastro Nacional de Adoção. Isso é pré-requisito. Nenhuma criança inserida sem ter essa certeza de que não houve habilitados nessa pesquisa. A questão do fato é impeditivo. A gente sempre consulta o promotor do caso. Por quê? Porque a gente se preocupa de ter, embora a documentação possa estar totalmente perfeita, ser uma situação de orfandade, ser uma situação de criança e adolescente acolhida há muito tempo, já com a destruição do Poder Familiar transistado em julgado, pode haver um fato novo superveniente que indique que a adoção não é a melhor medida. Exemplo, alguns exemplos que a gente cita. Um grupo de irmãos em que o irmão alcança a maioridade e está se organizando para exercer a guarda dos irmãos mais novos. Ou uma criança órfã que tem um parente localizado anos depois. Então, nesses casos, a adoção não seria indicada. Então, são esses exemplos que a gente leva em consideração. E, havendo fato impeditivo, lógico, a criança não vai ser inserida no sistema. A situação de grupo de irmãos, já por causa dos princípios e dos artigos de estatuto da criança e do adolescente, nós não fazemos a separação de grupo de irmãos, sabemos que isso dificulta algumas adoções, mas, salvo se houver decisão judicial dizendo que os irmãos, por algum motivo concreto, não precisam estar juntos, a gente sempre vai optar por colocá-los em conjunto para serem visualizados no sistema. O desejo da criança e do adolescente ser trabalhado pelas equipes técnicas, ele é ouvido, ele é informado sobre o projeto, do que se trata. Quem acessa o sistema? Pessoas habilitadas à adoção pelo Cadastro Nacional de Adoção, promotores e juízes. Para o habilitado ter uma senha, ele apresenta toda a documentação dele do processo de habilitação, a declaração de habilitação, nós controlamos, eu examino todos esses documentos, todos os pedidos de senha passam por mim, diariamente eu faço isso, então eu analiso documentos, se eu tiver qualquer dúvida, eu peço cópia, eu peço certidão para me certificar de que aqueles documentos são verdadeiros, enfim, que a pessoa está inscrita no CNA, a gente também pesquisa isso, e pede identidade, CPF, comprovante de residência e uma assinatura de um termo de responsabilidade. Isso é um sistema fechado, é um sistema monitorado pelo Ministério Público, a gente não quer expor as crianças, a gente quer dar visibilidade sem exposição. Então, quem está recebendo a senha sabe que se fizer um print screen e tirar uma foto com o celular, que é o que não se pode evitar nos dias de hoje, pode ser responsabilizado por divulgar isso de uma forma inadequada, numa rede social expondo uma criança, por exemplo. Então, ele assina esse termo de próprio punho, assumindo esse compromisso. agora eu vou mostrar as telas do sistema rapidamente, já encerrando. Essa é a tela do sistema de login, entrando na página do MP, lá embaixo tem um link que era uma família, ou entra-se direto através de um site que era uma família.mprj.mp.br, vai dar nesse caminho. É uma tela muito simples, o sistema é muito simples, então, logo na tela de entrada ou habilitada a adoção ou o juiz ou o promotor vão ver gráficos sobre as crianças que estão no sistema naquele dia, naquele momento. Então, ali vai ter esse gráfico mostrando os motivos pelos quais as crianças são disponíveis para adoção, a situação de saúde e a distribuição por faixa etária. Clicando ali no consulta, naquela smilezinho, vai abrir o sistema propriamente. Abrindo o sistema, aqui nós optamos por colocar bonecos porque não queremos expor nenhuma criança, mas aqui tem fotos no sistema, quem tem a senha vai ver fotos reais atualizadas dessa criança adolescente apenas com o primeiro nome. Ali existe uma possibilidade de filtro, colocar a idade inicial e o sexo para fazer a pesquisa, porque são muitas crianças e adolescentes, mas, de toda forma, o sistema já tem uma programação prévia que é bastante interessante em que a gente coloca primeiro, para visualização, as fichas de crianças e adolescentes menos acessadas. Então, o primeiro que vai aparecer vai ser sempre um adolescente que, de repente, tem um grupo de irmãos e tem algum tipo de deficiência. E o último a aparecer vai ser, por exemplo, um bebê com uma doença, que não teve uma doença grave, que não teve uma procura no Cadastro Nacional de Adolação. Então, ali, por exemplo, nesse primeiro exemplo, Elisiel tem o número de identificação no sistema, a gente não informa onde ele está acolhido no momento inicial, só as informações básicas sobre ele. Vamos supor, clicando na ficha de uma criança, vai ter a foto atualizada, vai falar, essa é a Adriana, nascida em 5 de fevereiro, com 14 anos, faz parte de um grupo de dois irmãos que devem ser adotados juntos. Ali embaixo, tem os campos em que a gente vai jogar os dados relacionados à Adriana. Então, se ela tem uma situação de saúde, estaria acesa aqui essa imagem do coração. Ela não tem nenhuma situação de saúde. Grupo de irmãos, ela tem um outro irmão ou irmão, então a gente vai clicar depois para ver. Gostos e preferências, nesse campo a gente vai colocar desenhos, materiais que sejam produzidos pela Adriana, enfim, mostrando algo que ela tenha produzido, uma redação, um concurso que ela tenha se destacado, uma atividade na escola, fotos, fotos dela em atividade na entidade de acolhimento, e arquivo de voz e vídeo, que é uma funcionalidade que estamos ainda desenvolvendo e futuramente já vamos ter esse campo habilitado. Quando clica naquele campo que tem um irmão, a gente vai ver Daisy, que é a irmã dela, e as informações sobre a irmã, gostos e preferências, como se fosse um desenho que ela teria feito, fotos da Adriana em atividades, e aí vamos supor que o habilitado a adoção do CNA, que teve a senha no sistema, ele quer mais informações sobre esse grupo de irmãs, então ele clica ali, gostaria de mais informações, automaticamente abre-se esse campo, ele vai colocar o e-mail dele e vai escrever a mensagem que ele quiser, o campo aqui é livre para qualquer mensagem. Ao clicar em enviar, nós que somos gestores do sistema, recebemos uma mensagem automaticamente. Ao Ministério Público do Rio, eu, falando de tal, gostaria de obter mais informações sobre a Adriana, incluída no sistema Quero uma Família. Estou ciente que esse e-mail não constitui compromisso e sei que serei contactado para receber informações adicionais sobre essa criança e adolescente. Então, aqui não estamos no âmbito de um cadastro oficial, não é o CNA, não tem vinculação como no CNA, isso é só uma tentativa de promover um encontro entre os habilitados a adoção e as crianças disponíveis. Esse perfil do gestor, só para mostrar como que nós, que fazemos a gestão do sistema, vemos a tela, como esse sistema é integrado ao MCA, ali embaixo já aparecem todas as pendências para cada criança que está em situação de adotabilidade. Então, a primeira criança, por exemplo, falta a certidão de óbito da mãe, da segunda, falta o comprovante da necessidade de pretendente. Então, ali a gente vai gerindo, entrando em contato com as entidades de acolhimento, com o Poder Judiciário e resolvendo essas pendências para que essas crianças possam ser logo incluídas no sistema. Aqui a mesma coisa, o controle de habilitados, também a gente sabe quem acessou, que ficha, quantas fichas visualizou, se manifestou interesse ou não por determinada criança. Aqui tem o controle das instituições, todas as instituições do estado do Rio de Janeiro estão ali. E a gente sabe que o desafio dessa questão das adoções tardias é um desafio muito grande das adoções necessárias, na verdade, mas esse é apenas um projeto que visa superar essas eventuais dificuldades, permitir que essas crianças possam ter uma família. Eu tenho um vídeo aqui do projeto até que passou na Globo News, é um vídeo bem curto, não sei se eu vou conseguir abrir aqui, se o computador está ligado à internet, eu vou tentar clicar aqui para ver se a gente consegue abrir o vídeo. Bom, aqui eu acho que eu não consegui abrir, mas enfim. eu vou deixar meus contatos para quem tenha interesse em escrever para a gente se tiver qualquer dúvida. O e-mail do Cal e o nosso telefone. Agradeço pela atenção de todos e estou à disposição. Obrigado. Muito obrigado, doutor Rodrigo. Eu vou pedir para ver se o pessoal ali da informática, se eles conseguem abrir esse vídeo para a gente, no final da próxima fala, a gente tentar colocar, por favor. Bom, seguindo aqui, o doutor Rodrigo usou uma palavra que eu vou, eu vou trabalhar muito com ela na minha fala de amanhã, na minha palestra de amanhã, que é o encontro. Eu acho que essa palavra é fundamental para a gente trabalhar esse grupo das adoções necessárias, porque esse projeto, como eu falei, é excelente do Ministério Público e nós lançamos um projeto, o Ideal e Real, aqui pela Amaerjo, que trata disso, então nós vamos falar muito desse encontro. E também quero noticiar que já tivemos adoções decorrentes desse programa que era uma família. pessoas que, através de programas, se interessaram por crianças e adolescentes do grupo das adoções necessárias e essas adoções deram certo e já estão sentenciadas, está tudo bem. A gente passa, então, a gente é o próximo painel, que trata de busca ativa e grupos de apoio à adoção. A doutora Mônica Labuto, a doutora Silvana do Monte Moreira. A doutora Mônica Labuto, acho que todos aqui conhecem, juíza da terceira vara da infância, da juventude do idoso da capital, aqui do Rio de Janeiro. Incansável na busca de famílias para as crianças. Quantos de nós, lá no grupo de WhatsApp, a gente não... Mônica, olha, veja aí, eu estou com criança ou adolescente no perfil tal. Então, a Mônica, para mim, é uma referência nessa busca ativa. Doutora Silvana, presidente da ANGAAD, Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção. faz um trabalho muito sério também. Então, o porquê desses painéis? Quanto ao que era uma família, para a gente pensar muito nas adoções necessárias, e vamos voltar a falar nisso. Para a gente lembrar, eu não estou dizendo que ninguém faça isso, mas que no atropelo do dia a dia, a gente tem que estar dirigente na tentativa dos casos difíceis. E, às vezes, a gente consegue um sucesso nesses casos difíceis. E, aqui, contra a busca ativa do grupo de apoio à adoção, entramos no campo dos tabus. Eu, quando iniciei nessa competência de infância e juventude, ouvi de alguns operadores de direito quando falavam em busca ativa, não, isso está aí, não, não, isso está aí não dá certo, não, isso está aí, vai fazer a busca ativa, não sabe quem é que vem, quem é que vai aparecer, aí vai mudar perfil, esse negócio de mudança de perfil não dá certo, porque dá devolução depois. Eu quase procurei essas pessoas quando a Mega Sena acumulou agora há pouco tempo 98 milhões, para, já que ela adivinha o futuro e ela já sabe que todas as mudanças de perfil vão gerar devoluções, que ela me dissesse, por favor, então, seis números da Mega Sena para eu acertar. Bom, isso é tabu, gente, isso é tabu, porque é lógico que sempre vai haver problemas em tudo que se fizer na vida, porque nem a gente fala, mas você não pode dar problema? Eu falo, claro, como absolutamente tudo no mundo e na vida. Mas não pode ter gente que não é séria ou gente com entendimento desvirtuado ali nos grupos de apoio à adoção, pode, como pode ter em todos os campos de atuação da vida e do mundo. Agora, por exemplo, nós trazemos aqui hoje uma advogada que é muito séria nesse tema, não é à toa que a doutora Mônica e nós todos trabalhamos pedindo o auxílio dela, sempre necessário, a mudança de perfil, ela não pode ser um tabu, ela tem que ser feita com todo cuidado, ela exige muito cuidado, é delicado, mas ela não pode ser um tabu. E nós temos vários casos, eu particularmente tenho, a doutora Mônica, a doutora Silvana, certamente na sua palestra trará exemplos vivos disso, que é contra fatos não há argumentos, para quem diz que sempre dá problema à mudança de perfil ou à busca ativa, nós teremos aqui exemplos vivos que não dá, na esmagadora maioria dos casos não dá, eu tenho vários casos desses, então a gente precisa quebrar um pouco esse tabu para quem o tem, para os poucos que o tem, porque eu sempre digo o seguinte, o magistrado, é lógico que ele tem o campo de atuação, o campo de decisão que é só dele, e meus amigos, isso é intocável, isso é intocável, isso tem que ser respeitado ao máximo, ao extremo. até ontem em um evento aqui no tribunal sobre a adoção internacional, que muitas vezes é um tabu, nós ouvimos uma desembargadora que está presente aqui de outro estado dizendo que as pessoas da instituição de acolhimento, a equipe técnica falando para a criança, olha só, você vai lá, olha só, você vai viajar de avião, o avião cai, então isso acontece hoje no Brasil, porque a pessoa lá não gosta de adoção internacional, então o que eu digo é o seguinte, um magistrado, um promotor, um advogado, a equipe técnica do juiz, a equipe técnica do abrigo, tem o direito de não gostar de algum instituto, não é como impedir que a pessoa não goste de adoção internacional, ou não goste de família acolhedora, ou não goste de mudança de perfil, é um direito dele gostar ou não gostar, daí a não aplicar, aí é uma diferença abissão, os institutos existem, são possibilidades para essas crianças e adolescentes, e aí aquele que pode até não gostar no seu íntimo, ele não tem o direito de não abrir essa possibilidade, porque quando ele não abre, porque ele não gosta, a consequência, quem vai sofrer é a criança e o adolescente, que vai se eternizar naquela instituição de acolhimento, vai completar os oito anos sendo uma referência. Então a gente fala disso, vamos falar disso quando tratar de apadreamento, por exemplo, que a gente já ouviu de colega dizendo, não, não trabalho com apadreamento porque eu não trabalho para deixar a criança mais tempo no abrigo, e o apadreamento não tem nada a ver com isso, o apadreamento é uma referência afetiva que aquela criança e adolescente que não tinha ninguém no mundo por ela passa a ter. E isso quando ela completa dezoito anos, sai de uma instituição de acolhimento, dá um tapinha no ombro dela e fala, olha, parabéns, o mundo é seu, isso é muito importante para esse agora jovem, com dezoito anos. Então, só uma, desculpa me estender, mas só para fazer uma introdução na palestra, estou com a palavra agora doutora Mônica, doutora Silvana, não sei como dividiram, fique à vontade, por favor. Bom, bom dia a todos os colegas, parabenizo o Fonajup por esse evento, na pessoa do doutor Sérgio, juiz da 4ª Vara da Infância e Juventude, e do uso da capital. O meu tema vai ser bastante polêmico, porque o meu tema, além de abordar a questão da busca ativa, irá abordar os limites da busca ativa, se essa busca ativa será feita ilimitadamente ou se a gente tem que ter alguns critérios para esta busca ativa. Bom, muitos colegas, muitas equipes técnicas de cidades, quase sempre não da capital, me perguntam o que se busca ativa é algo legal, se não é uma fraude ao cadastro e se isso existe na lei. Bom, na verdade, a busca ativa, ela existe desde 2007, portanto, tem 10 anos, e está prevista expressamente no Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito da Criança e Adolescente, a Convivência Familiar e Comunitária, que esse plano foi até 2015, mas outro plano ainda não foi homologado pelo Conselho Nacional de Assistência Social, portanto, este plano ainda está vingente, e que diz expressamente no plano, enfatiza-se a busca ativa de adotantes para crianças maiores e adolescentes, afrodescendentes, com deficiência, com transtorno mental, vivendo com HIV e grupo de irmãos, dentre outros. Portanto, esse plano nacional, inclusive, ele é anterior ao próprio Cadastro Nacional de Adoção, onde já tínhamos esta previsão de busca ativa. Bom, a busca ativa, ela é feita nos casos de bebês brancos de dois dias de idade? Obviamente que não, porque esses, a gente vai ter 40 mil pretendentes para eles. Quais são os casos que nós vamos usar a busca ativa? São os casos hoje, em 2017, de crianças acima de 8 anos e adolescentes, grupos de irmãos, crianças com deficiências ou enfermidades, sendo que eu tirei, já no caso de adoções necessárias, os casos das adoções multirraciais, tendo em vista o avanço dos últimos tempos quanto a esse tipo de adoção. É claro que esse avanço não se deu em todos os estados da federação, porque o Brasil é um país de dimensões continentais, mas nós tivemos a adoção interracial, foi, dentre as adoções necessárias, a que tivemos o maior avanço nesse espaço de tempo aí de 2007 para agora. Bom, essa é uma conta, é um cartaz do Conselho Nacional de Justiça, super atual, dessa semana, em que fala expressamente que 16,6% das crianças têm entre 0 a 4 anos de idade, 15,3% das crianças têm entre 5 a 8 anos de idade, 20,1% das crianças têm entre 9 e 12 anos de idade, e 48% das crianças aptas à adoção do cadastro têm quanto? Entre 13 e 17 anos de idade. Então, se a gente somar os três últimos itens, de 5 até 17, é praticamente de 5 anos em diante que nós temos crianças aptas à adoção no cadastro. Então, a gente está com uma faixa etária bem grande no Cadastro Nacional de Adoção de crianças com uma faixa etária muito alta. Bom, e como é que os pretendentes, qual o perfil dos pretendentes? 67,7% dos pretendentes aceitam crianças até 4 anos. 28,3% dos pretendentes aceitam crianças de 5 a 8. 3,3% dos pretendentes de 9 a 12. E apenas 0,7% de 13 a 17 anos. Então, por que a conta nunca vai fechar? Porque o perfil dos pretendentes, efetivamente, é diverso do perfil das crianças que hoje estão aptas à adoção. Como podemos ajudar para esse perfil fechar? A busca ativa é um dos instrumentos para que isso possa efetivamente ocorrer, fazendo com que a gente... Eu vou colocar as etapas da busca ativa mais adiante, fazendo com que a gente efetivamente encontre famílias para o perfil daquelas crianças. Esse relatório estatístico é de maio de 2017, total de crianças aptas a adoções temos 7.623, pardos e negras 65,62%, com irmãos 61,01%, que nesse período de crise econômica no país fez com que dificultasse ainda mais a adoção de grupos de irmãos. Problemas de saúde 25,09%, que também, no momento de crise econômica, os casais possuem mais dificuldade de fazer adoção com crianças com problemas de saúde, até porque a saúde pública no país realmente é pífia, e acima de 8 anos de idade, nós temos 67,62% das crianças aptas à adoção. Bom, como podemos tentar equacionar esses problemas entre o número de crianças aptas e a quantidade absurda de habilitados que temos de 40 mil habilitados, mais de 40 mil habilitados. A busca ativa, ela pode ter várias etapas. Uma das etapas que vai ser abordada muito bem pela doutora Silvana, que vai prosseguir, é a possibilidade dos abrigos abertos, ou seja, os abrigos, eles têm que mostrar para os habilitados as crianças reais que lá se encontram. Não é possível que o habilitado não tenha nenhum acesso às crianças que estão aptas à adoção, inclusive porque vários habilitados têm aquela ilusão de que dentro dos abrigos tem um monte de bebê apto à adoção, um monte de criança saudável, quando, na verdade, isso não corresponde à realidade. Então, há uma necessidade de que os abrigos sejam acessíveis para que os habilitados possam visitar. O programa de apadrinhamento, como o Sérgio falou ainda agora, muitos casos de adoção por adolescente na faixa etária de 14 a 17 anos, às vezes, as adoções saem via o programa de apadrinhamento, porque é feito um vínculo afetivo do padrinho com o adolescente e, depois, de algum período, acaba este padrinho tendo a intenção de adotar aquele adolescente. Então, é uma forma, o apadrinhamento acaba sendo uma forma de busca ativa, digamos, a médio e longo prazo, no sentido de que pode, sim, originar alguns casos de adoção. Aqui no Rio de Janeiro, o próprio Sérgio e eu também, temos dezenas de casos de apadrinhamento de adolescentes que geraram adoção posteriormente. A mídia e a internet, que é o tema mais polêmico, é como fazer a busca ativa utilizando-se os meios, hoje, de mídia e internet. E houve um crescimento enorme de 2015, 2016 e 2017, nesse tipo de busca ativa, não só em razão dos avanços tecnológicos que tivemos, como em razão dos problemas com o novo CNA, que fez com que, muitas vezes, tivéssemos que fazer buscas ativas de casos que poderíamos resolver pelo cadastro. Eu dou como exemplo um caso que eu tive por acaso essa semana, em que três crianças divulgadas pela Sejai de Pernambuco, de 7 a 12 anos de idade, três irmãos brancos, estavam em divulgação na Sejai de Pernambuco durante, acho que, meses ou talvez, seis anos, e eu tinha um pretendente há mais de seis meses no Cadastro Nacional de Adoção com o perfil de três crianças brancas de 0 a 11 anos e para adotar em qualquer lugar do país. O que aconteceu? Como o mais velho do grupo de três tinha 12 anos e quatro meses e não 11, esse meu pretendente era invisível para Pernambuco, porque o cadastro, o novo cadastro, não faz busca por aproximação. O meu pretendente estava para três crianças, qualquer sexo, cor branca e parda, e estavam na fila aguardando seis meses quando essas crianças já estavam praticamente sendo disponibilizadas para adoção internacional. Então, a partir do momento que a gente teve problemas com o cadastro, houve um aumento imenso dessa divulgação de busca ativa por mídia e internet, que eu diria que se nós resolvêssemos boa parte da questão do cadastro, a busca ativa seria, inclusive, menos utilizada. Há soluções criativas, eu coloquei a questão do que era uma família que o colega anterior, que me sucedeu, o promotor Rodrigo, especificou como esse projeto do MP, que eu diria que é um projeto, vamos ver adiante, que é o meio termo entre a busca ativa tradicional e a busca ativa divulgada pelo próprio CNJ há duas semanas atrás nas páginas de que os tribunais de justiça estão abrindo as crianças, que é o tema da matéria do CNJ, as crianças invisíveis e estão sendo mostradas pelos tribunais de justiça. Foi uma matéria de duas semanas atrás. Bom, falarei muito rapidamente sobre a questão do abrigo de abrigos abertos, porque vai ser o tema da Silvana, mas eu gostaria de alertar os colegas que a questão do abrigo aberto está na lei, está lá no artigo 197C, parágrafo segundo, que diz expressamente que os habilitados, na etapa de preparação, terão contato com crianças e adolescentes em regime de acolhimento familiar ou institucional. Então, não é uma liberalidade do juiz, ele tem que cumprir o artigo 197C e permitir que os habilitados tenham contato com essas crianças. Eu coloquei abaixo um link que é um projeto que eu tenho, que Silvana vai falar posteriormente, com a ANGAAD, que chama Portas Abertas, e como isso se dá na preparação dos habilitados para adoção. A outra forma que nós podemos fazer a busca ativa é o apadrinhamento. É o apadrinhamento afetivo, porque o apadrinhamento financeiro raramente gera uma adoção posterior. Como que é esse apadrinhamento afetivo? É feito um estudo social, um estudo psicológico pela VARA, mais simples do que uma habilitação para adoção, essa criança passa a sair finais de semana com esses padrinhos, ou de 15 em 15 dias, ou uma vez por mês, ou todos os finais de semana. Ao término de meses, muitas vezes, esses vínculos são tão fortes que acabam gerando uma adoção. É muito interessante essa forma de busca ativa para a faixa etária de 14 a 17 anos, porque, entre a faixa etária de 14 a 17 anos, temos que convir que é muito difícil uma adoção pelo cadastro. imagine uma criança de Manaus, um candidato a adolescente no Rio de Janeiro, fazer uma adoção de um adolescente de Manaus que, culturalmente, que já tem vínculo com aquela cidade, que já tem vínculo escolar, tem que ir para outro estado da federação. Então, assim, se a adoção tardia já é uma adoção não fácil, uma adoção nesta faixa etária de 14 a 17 anos e que seja entre estados da federação, não costuma ser nada simples. Não digo que é impossível, mas simples não é. A outra forma que nós temos de busca ativa é se dar por meio dos próprios grupos de apoio à adoção, que devemos incentivar até o seu aumento nas cidades. Aqui no Rio de Janeiro, o grupo de apoio de adoção que eu trabalhava, que era o Anunga Zaga, chegou a ter 150 pessoas em reuniões, momentos em que nos demos conta que isso era impossível, porque a gente não tinha espaço físico para fazer uma reunião com 150 pretendentes de adoção. Então, estimulamos, inclusive, que fossem abertos novos grupos a partir desses para que os temas ficassem melhor trabalhados e não cheios e não repetitivos. Então, hoje, no Rio de Janeiro, Silvana, quantos grupos? Temos 13 grupos de apoio à adoção no Rio de Janeiro que nos ajudam a divulgar o apadrinhamento, a divulgar as crianças aptas à adoção a fazer as visitações no abrigo, que é o chamado abrigo de portas abertas, fazer campanhas, porque também a divulgação de adoções bem-sucedidas também é uma forma de busca ativa, as campanhas, como as passeatas que nós tivemos a caminhada pela adoção na Praia de Copacabana, na Avenida Atlântica, no domingo passado, com cerca de 5 mil pessoas, tudo isso são temas, são propostas que podem incentivar o aumento das adoções chamadas necessárias. A divulgação, sobretudo, de adoções bem-sucedidas necessárias fazem com que outros habilitados passem a enxergar esta possibilidade como possível. Bom, a divulgação das crianças reais mídia e internet. Por que a gente vai divulgar essas crianças na mídia e internet? Elas estão aptas à adoção, mas não encontramos nenhum pretendente no Cadastro Nacional de Adoção interessadas a ela. Como faremos essa divulgação? Essa divulgação, como eu lhe falei, desde 2007 que existe isso. E, primeiro, quais são os modos que podemos fazer? Divulgação das reuniões do Grupo de Apoio e Adoção. São 13 grupos. Antes de começar a reunião, o representante da VAR, assistente social a psicólogo, pode ir à frente do grupo e dizer, olha, nós temos várias crianças aptas à adoção. Um é um menino de 13 anos, negro, o outro é uma menina branca, e falar o perfil das crianças. Então, divulgando entre os habilitados quais as crianças daquele juízo que estariam aptas à adoção. Essa é uma das formas de busca ativa. A outra forma, que foi uma forma, digamos, inicial ainda, foi através do Google Groups, da H.A.R.G. e do Yahoo Groups. Então, se enviava via e-mails informações de crianças aptas à adoção. Quais são essas informações? Eram informações bases. O que era a informação base? Menino branco, oito anos. Menina negra de sete anos e seu irmão negro de nove anos. Informações genéricas. Não dizia nome, não dizia qual abrigo que se encontrava, e se deixava sempre um telefone de contato ou um e-mail de contato para aquele interessado que tivesse interesse naquela criança. Outra forma de divulgação foi a colocação em site dos tribunais de justiça, ou blogs da Vara da Infância. A Quarta Vara da Infância, que é a Vara do Sérgio, que a juíza que antecedeu, a Cristiana Cordeiro, tinha um blog da Quarta Vara em que colocava neste blog as crianças disponíveis para adoção. O site de Tribunal de Justiça, hoje, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, coloca, disponibiliza, quais as crianças aptas do Estado do Rio Grande do Sul. Um dos tribunais pioneiros nessa divulgação, Pernambuco, divulga as crianças aptas à adoção, Rondônia foi um dos pioneiros, também divulgando, através de um site, uma listagem do Estado todo das crianças que estariam disponíveis à adoção. Todas essas divulgações, na verdade, a grande maioria, Rio Grande do Sul não, mas a grande maioria começou, inclusive, antes do Cadastro Nacional de Adoção. Uso de redes sociais. Primeiro se iniciou o Corcute, mas hoje está sendo divulgado em grupos fechados de apoio à adoção, cujo acesso se dá pelos membros. Então, hoje, o Facebook tem os grupos de apoio à adoção, Grupo de Apoio Ana Gozaga. Tem lá uma página, é um grupo dentro do Facebook. Grupo de Apoio... Me fale outro, Silvana. Qualquer outro? De São Paulo? São José dos Campos. Tem um outro grupo lá. E nesses grupos é feita a divulgação dessas crianças que estão disponíveis e que não se encontrou pretendentes no CNA. Deixando claro que o objetivo da busca ativa não é encontrar não habilitados para adoção. O objetivo da busca ativa é encontrar habilitados que queiram alterar o seu perfil para aquele tipo de criança. O objetivo não é encontrar pessoas que não estão habilitadas e interessadas na criança. Por isso que os grupos do Facebook são fechados e participam dos grupos, os membros dos grupos. Então, são pessoas habilitadas que estão dentro deste grupo. Bom, a divulgação tradicional da criança aceita a adoção se restringir ao perfil como eu falei do Infante de acordo com as perguntas do CNA. Sem divulgar foto, nome, abrigo, onde se encontra, há presença de contato para maiores informações. Esse contato pode ser por telefone ou por e-mail. E a partir de 2015 aumentou-se a divulgação em razão dos problemas com o novo CNA, alterando-se também o tipo de divulgação para inclusão de fotos, vídeos e relatos da história. Este, digamos, seria os meios tradicionais de divulgação na mídia e na internet. Só que o que a gente está vendo hoje em dia são outros meios que estão aparecendo que é o objeto de discussão aqui, mais enfática aqui na palestra de hoje. Essa é uma divulgação tradicional, que é, por acaso, a nossa colega Kate, que está na mesa, de Campo Grande de Mato Grosso do Sul. Se divulga as iniciais da criança, menina 13, branca, saudável, faz acompanhamento psicológico. É a divulgação genérica. E, depois da divulgação, tem um e-mail contato, que, normalmente, é um e-mail da equipe técnica ou um telefone. A grande maioria prefere deixar e-mail, porque, senão, pode o telefone do fórum ficar inoperante por um bom tempo. Este é a divulgação via site dos tribunais. Este é um exemplo do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em que eles têm uma página, eu só coloquei oito nomes, mas tem duzentas, mas eu só cortei ali. E eles colocam o tipo, eles fazem uma planilha Excel e, colocando a data de nascimento, vocês veem que eles não colocam o nome, eles não colocam a fotografia, colocam somente a cor da criança, o sexo, a data de nascimento e características quando as condições de saúde. E, também, não tem nenhuma informação de qual abrigo esta criança se encontra. As pessoas que estão interessadas em alguma dessas crianças terão que enviar e-mail para a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e a Corregedoria fará contato com a vara correspondente daquela criança, encaminhando o contato do pretendente. Essa é uma forma que, a meu ver, é uma forma de busca ativa que está no plano de convivência familiar e comunitária e que atende, eu coloquei ali no meio, que preserva o direito à intimidade da criança porque esta criança não está sendo identificada para terceiros. E, aí, passou a surgir outras formas de divulgação na internet de 2015 para cá. Essa é uma divulgação que eu encontrei no Facebook a respeito de um adolescente que era homossexual em que conta toda a história do adolescente e tem uma foto que não é do... Presumo que não seja do adolescente, acho que é uma foto de internet e um e-mail que diz que era para contato. Então, eu vou ler um pouquinho porque é importante a característica que eu chamo de divulgação adjetivada. Então, em meu adolescente, 16 anos, passou a vida morando de abrigo e abrigo desde 4 anos. Passou por duas famílias para adoção quando tinha 8 a 10 anos, mas foi devolvido. Foi devolvido porque é gay. Sim, você não leu errado. Primeiro, o sofrimento que passou na família biológica com tão pouca idade. Depois, o sofrimento que passou em duas famílias que o devolveram devido à sua orientação e identidade sexual. Orientação não é opção, não é escolha. Bom, resumindo, conta a história de vida toda do M e no final ainda fala assim, M pode ser adotado, ele pode ser o filho amado de alguém, ele pode amar uma família e dar orgulho para ela. Não tire as chances dele, seja a família que ele merece. Eu pergunto aos colegas se uma pessoa que é homossexual e que já sofreu todo tipo de humilhação em sua vida não vai ficar interessada em adotar M, mesmo que não tenha habilitação e mesmo que não seja o perfil que ele almejava no início. Então, a meu ver, esse tipo de, é a minha opinião pessoal, de divulgação advetivada, além de expor este adolescente à violação da sua intimidade, faz com que a gente possa atrair a compaixão dos habilitados que não será uma adoção, a meu ver, que é a que a gente planeja, porque eu acho que a gente tem que fazer a adoção a melhor possível e não somente em quantidade. Outra divulgação adjetivada da Abelinha. Ninguém esquece a busca ativa para encontrar família para a Bia, aquela garotinha especial de Pernambuco que está em casa com suas mamães. Agora, no mesmo estado, outra garotinha especial da mesma idade da Bia também aguarda esta busca. Aguarda essa busca ativa porque o coração de alguém que esteja disposto a amar e cuidar de uma criança linda que precisa de uma família. Ela é negra, é epiplégica, metade do corpo é paralisado, possui dificuldades na construção de frases, tem raciocínio lento, suspeita de macrocefalia mas sem diagnóstico fechado, mas como toda criança ela merece sua chance de ser amada. Abre seu coração para adoção tardia e especial deixa o amor surpreender. Outra adjetivada, essa criança já é um anjinho, um anjinho louro dos olhos azuis veio para a terra encher o coração das pessoas que o cercam de amor e carinho. Ele tem cinco aninhos, está no Rio de Janeiro, é uma criança especial, abra seu coração para que ele dê a oportunidade dele ser o filho que você tanto espera. Está esperando sua chance de ser amado e acolhido e encantado todos com sua luz. Eu pergunto a vocês, a primeira, eu acho que houve violação à intimidade. Este artigo pergunta, será que essa criança real existe? Essa criança é perfeita, é um anjinho, que tudo é maravilhoso, que não faz malcriação e que não tem outros problemas, porque o objetivo da gente fazer buscativo é apresentar para o habilitado a criança real, aquela criança que faz malcriação, uma criança que não gosta de estudar matemática, a criança que fica no videogame. Então, assim, não dá para a gente apresentar uma criança que simplesmente não existe. Divulgações por foto. Não está passando. Desculpa, passei de outro. Bom, divulgação com fotografia. No Rio de Janeiro, isso foi utilizado entre 1995 a 2004. Na época, o juiz era o atual desembargador Ciro Darlan, em que o site da página da Vara da Infância e da Juventude fazia divulgação por foto, em que constava não o nome da criança, constava as iniciais e constava a data de nascimento. Então, não é uma coisa nova. Na época, sofreu bastante críticas à divulgação por fotografia e, de 2004 até a atualidade, o Rio de Janeiro não utilizou mais fotografias nas divulgações pelas varas da infância do Rio de Janeiro. Aquilo ali, eu não achei o site, aquelas fotos são exemplificativas de como era na tela. Bom, aí temos em 2014. Em 2014, esse programa Pioneiro é do Rio Grande do Sul e passa a fazer a divulgação das crianças por vídeo. O interessante desse programa é que, apesar de ele ter vários vídeos e uma qualidade de vídeo muito boa, o objetivo deles não é fazer grande divulgação em mídia, o objetivo deles é que eles fizeram um canal no YouTube e fazem a divulgação desses vídeos para os grupos de apoio e adoção. Mas é um canal aberto. Qualquer um de nós podemos acessar e qualquer pessoa não habilitada tem como acessar. Mas eles não fazem grande propaganda deste canal, só divulgando mesmo entre os grupos de apoio a adoção. Esse vídeo, esse canal do YouTube que chama Em Busca de uma Família é do ano de 2014, foi a primeira divulgação de vídeos que nós tivemos no país. Eu vou passar um pouquinho do vídeo aqui para vocês, não vou passar todo, não. E está sem som. Cadê Alicine? Passa. Já, obrigado. Tipo assim, ser unido, né, ter a união, como na minha família, eu não tive tanto isso, sabe? Tipo assim, ser unido, né, ter a união, como na minha família, eu não tive tanto isso, sabe? Aí com a minha família nova eu quero buscar a união, como na minha família, eu não tive tanto isso, sabe? Aí com a minha família nova eu quero buscar a união, como na minha família, eu não tive tanto isso, sabe? Tipo assim, ser unido, ser a união, como na minha família, eu não tive tanto isso, sabe? Aí com a minha família nova eu quero buscar a união, como na minha família, eu não tive tanto isso, sabe? Aí com a minha família nova eu quero buscar a união, como na minha família, eu não tive tanto isso, sabe? Tipo assim, ser unido, né, ser a união, como na minha família, eu não tive tanto isso, sabe? Aí com a minha família nova eu quero buscar a união, como na minha família, eu não tive tanto isso, sabe? Aí com a minha família nova eu quero buscar a união, como na minha família, eu não tive tanto isso, sabe? Mas quando eu tenho outra entrada. Música Música Bom, esse é um dos vídeos de divulgação, está na internet, no vídeo do YouTube. Vamos continuar então. Esse é o outro vídeo, que é de 2015, do Adote do Torcedor, vou ver se sai. O rapaz não pode vir aqui não? Eu peço que eu aguardo um pouquinho, porque os vídeos são interessantes para a gente ver a questão da evolução. Vamos lá. 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 para o sistema anterior, porque não é possível o acesso de pessoas não habilitadas. Somente os habilitados poderão ter acesso a essas crianças. O objetivo seria apresentar as crianças reais para os habilitados que não estão com o perfil do infante no CNA. Então, aquele habilitado está com o perfil de 0 a 4, mas ele teria acesso a crianças que estão fora do perfil que ele colocou dentro do Cadastro Nacional. Esse sistema, que era uma família, é, a meu ver, além de preservar a intimidade da criança, faz com que a gente divulgue somente os dados para as pessoas que estão devidamente habilitadas e não para o grande público de estádio de futebol. Na verdade, eu entendo que o programa Que Era Uma Família poderia ser ampliado pelo próprio Cadastro Nacional de Adoção. O CNJ coloca que tem 7.500 crianças aptas de adoção, mas a verdade é que os pretendentes não têm acesso nenhum às crianças que estão dentro do sistema. A partir do momento que o CNJ desse uma senha para o pretendente que estivesse dentro do cadastro, ele teria acesso a todas as crianças disponíveis. E eu acho que é nesse momento que a gente deve avançar nas reformas do Cadastro Nacional de Adoção, no sentido de que os pretendentes passam a ter acesso àquelas crianças disponíveis para adoção, não só do seu Estado, como todos os seus Estados. Inclusive, isso é uma forma de a gente cobrar dos próprios pretendentes, que eles estão lá, são 40 mil e tem 7 mil crianças, porque o que a gente ouve dos pretendentes é, ok, tem 7.500 crianças, onde? Quem são? Eu não tenho acesso a elas. Então, esta é uma forma, seria uma forma transparente de a gente disponibilizar para os pretendentes quais são efetivamente as crianças que estão aptas à adoção. Essa é uma outra divulgação de mídia, TJ Piauí, 2017. A divulgação também aparece em fotografia, aparece a história da criança. No caso do TJ Piauí, o convênio foi feito com o grupo de apoio à adoção, CRIA, e está sendo divulgado na rede. E essa é a campanha mais atual, que é feita pelo TJ do Espírito Santo, onde tem a fotografia, as crianças aparecem falando que querem ser adotadas e que estão esperando que algum candidato apareçam para adotá-las. Vou tentar aqui, última vez, porque esse era o vídeo mais importante. Como tem a letra, dá para vocês enxergarem. Tchau. Tchau. Esse é o outro vídeo, um vídeo um pouco mais curto do que o do TJ do Rio Grande do Sul, também com a característica diferente do TJ Rio Grande do Sul, porque a divulgação em grande mídia, o objetivo seria apresentar para todos, independente de serem habilitados ou não, das crianças que estão aptas à adoção. É uma forma que... Não é a forma muito como eu gosto de trabalhar, porque eu realmente não gosto de fazer divulgação nem por foto, nem por vídeo, e nem das crianças se apresentando que estão aptas à adoção. Eu vou deixar... Óbvio que isso é uma questão pessoal de cada magistrado, mas eu vou deixar aqui uma preocupação que eu tenho, que é para onde a gente vai com essa questão da divulgação dos infantes. Isso daí é uma feira de crianças que existe nos Estados Unidos, na Rússia e na China, e que é patrocinada por uma empresa de bebida alcoólica, chamada Brown Forman, em que as agências internais de adoção, as agências de adoção local, fazem uma feira com patrocínio privado, e as crianças, elas chegam com um papelzinho com nome e dados pessoais, e as pessoas interessadas à adoção comparecem à feira. Eu vou lhe dizer, realmente, é verdade que com a divulgação em grande mídia, a gente consegue aumentar o número de adoções. É verdade que com essas feiras de adoção, a gente consegue aumentar os números de adoção, mas aí eu deixo a resposta para os colegas a que preço iremos pagar para poder aumentar o número de adoções, se justifica essa exposição dessas crianças em grande mídia. Obrigada pela presença de todos, vou deixar com a minha colega aqui. Obrigada. 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 Doutora Silvana, com a palavra, por favor. Vai no final. Gente, após a fala da doutora Silvana, nós vamos abrir para alguns questionamentos antes do almoço. Fiquem tranquilos. Bom dia. Inicialmente, agradecendo ao doutor Sérgio pela oportunidade de a gente falar de um assunto tão importante, já que os grupos de apoio à adoção fazem busca ativa bem antes de qualquer cadastro de adoção. Hoje, a ANGAD, que é a Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, tem mais de 130 grupos espalhados pelo Brasil inteiro. A maior parte dos grupos estão no Sudeste, mas nós temos feito uma campanha muito grande para aumentar o número de grupos no Nordeste, no Norte, principalmente nos locais onde tem maior dificuldade na colocação de crianças. A busca ativa, como a doutora Mônica já falou, era realizada pelos GAAs, através do Orkut. Nós tínhamos várias comunidades de adoção, a maior delas, a adoção, um exemplo de amor, com cerca de 49 mil membros, do Brasil, de fora do Brasil também, onde várias colocações foram feitas, de 2004 até o fim do Orkut, que se deu definitivamente em maio desse ano, porque os arquivos estavam todos salvos na plataforma do Google, e o Google resolveu se livrar dos arquivos, obviamente que muito pesados, e não nos avisou para que nós tentávamos uma forma de salvar a discussão durante anos e anos de vários assuntos ligados à adoção. Os grupos de e-mails do Google também são utilizados há mais de 10 anos. O Facebook, a partir do momento em que houve a falência do Orkut, nós passamos a trabalhar com o Facebook em comunidades fechadas sobre adoção. E agora, mais modernamente, nos grupos de WhatsApp. Os dados são sexo, etnia, estado de saúde, situação jurídica e a forma de contato. Só quando a questão é muito específica, nós falamos um pouco mais da criança, mas nunca falando da criança em si, mas o estado de saúde e das complicações eventuais que tenha. Desde 2015, nós temos verificado o aumento dessa busca, como a doutora Mônica já falou. Então, nós, de manhã, já chegamos no WhatsApp com 30 mensagens de membros do Ministério Público, alguns juízes, grupos de apoio à adoção, buscando famílias para várias crianças cujo perfil não se encontra adotantes com tanta facilidade. Então, aí, um exemplo de busca ativa pelo WhatsApp, com as iniciais da criança, menino 13 anos, meninas de 8 anos, podem ser separadas, mas têm que manter o vínculo destituído do poder familiar já, e, no final, vem o telefone ou o e-mail de contato. Nós sempre orientamos que seja o e-mail, senão o telefone fica congestionado por conta das inúmeras ligações que são feitas por habilitados buscando essas crianças. Esse é um exemplo do Facebook, bem recente. É meu nome, sou eu que criei o grupo, que criei também o tópico Criança Procura Família, de 2017, que nós fazemos o possível para estar sempre atualizados com as crianças que estão disponíveis, para nós não precisarmos encher as caixas de e-mail com crianças que já foram adotadas. Essa é uma divulgação bem recente também, trio, não se separa, menino 10 anos, menina 4 anos, menino 2 anos, pardos e saudáveis, Minas Gerais. E, assim por diante, nós vamos fazendo essas divulgações nesses grupos com habilitados a adoção. Nunca com divulgação de foto, nem de mais nada que diga a respeito à criança, e não falamos também a comarca. Buscamos sempre falar o Estado, porque senão fica muito fácil descobrir qual é a área, a vara da infância daquela comarca, e começar a ligar e atrapalhar o trabalho dos técnicos encarregados daquela criança. Há três anos, em parceria com a terceira vara da infância, da juventude e do idoso, o grupo de apoio à adoção iniciou o abrigo de portas abertas. Na realidade, é uma parceria entre o grupo de apoio à adoção Ana Gonzaga, que é o grupo que atende a terceira vara da infância, o Singularizando, que é um grupo voluntário de psicólogos, e a vara da infância e da juventude. Em 2014, a terceira vara expediu essa portaria, nominando os abrigos que podem ser visitados, retirando de qualquer possibilidade de visitação os abrigos de bebês. Então, nós visitamos abrigos de adolescentes de 12 a 17 do sexo masculino, adolescentes de sexo feminino e masculino, no caso das aldeias SOS, crianças com deficiência, crianças acamadas. Então, as crianças realmente que estão precisando de visibilidade para serem adotadas. Como criança bebê não precisa dessa visibilidade, já que nós temos 30 mil pessoas procurando por um bebê saudável, essa visita não existe. No caso da terceira vara, a visitação é uma etapa obrigatória para a habilitação. São cinco reuniões em grupos de apoio à adoção que atendem a terceira vara, e, obrigatoriamente, pelo menos uma visita a uma das entidades de acolhimento institucional sob a competência daquela vara. A primeira etapa da reunião no abrigo é um encontro 15 a 20 minutos antes da visitação, onde nós especificamos que nem todas as crianças estão aptas à adoção, que algumas delas estão em processo de reinserção familiar, e que não se deve falar nem gerar expectativas nas crianças. E também não perguntar nada pessoal sobre a vida, sobre a família. São momentos de distração e de brincadeiras. Nós tentamos levar o máximo de alegria nessas três horas que passamos em visitação, que é feita uma vez por mês, no domingo. As inscrições, que são 20 pessoas que vão com o grupo de apoio à adoção, ou são feitas na reunião presencial do grupo de apoio à adoção, ou através do Facebook do próprio grupo, onde nós pedimos lanche e falamos exatamente o horário que as pessoas devem se dirigir à porta do abrigo para nos encontrar. Então, nós nunca vimos uma pessoa triste nessas visitações. São sempre muito alegres e muito dispostos. A segunda etapa, nós fazemos uma grande salada de frutas, cada um leva uma coisa, e nós servimos às crianças. Ou seja, o habilitado serve a criança, senta, lê um livro, brinca, e tem esses minutos de alegria. As crianças gostam muito do lanche, porque é um dia que sai da rotina. É bolo, salada de fruta, suco. Eles se divertem muito com esse tipo de visitação. Então, aí são algumas fotos de como a gente funciona no lanche. São três anos, o lanche cada vez aumenta mais. Então, a gente chega a deixar muita coisa ainda para o abrigo. A gente agora está fazendo também as festinhas, tipo Natal, Páscoa, Carnaval. Então, tem sido também muito agradável. E, na terceira etapa, a gente passa para as brincadeiras com o grupo inteiro. A gente tem um músico, um sambista, e ele vai sempre com a gente, com um cavaquinho, e toca várias músicas, fez o hino da adoção. Hoje já é pai por adoção. Brinca de roda. No caso dessa senhora, terminou sendo avó de uma das crianças. Então, a gente, quando não tem o número suficiente de habilitados, os 20, para a reunião no domingo, a gente leva alguns parentes que queiram participar. A avó, então, é um caso muito interessante. A gente tem recebido vários avós que querem participar das visitações. As brincadeiras são as mais comuns possíveis. Brincadeira de roda, brincadeira de batata quente, brincadeira de elástico, a gente ressuscitou várias brincadeiras da nossa época, que eu acho que a maioria aqui nem lembra. Brincar de elástico é uma coisa que eu fazia quando era criança, vamos lá, 50 anos atrás. Mas a gente ressuscitou essas brincadeiras. Pula corda também. Eu só seguro, não consigo pular, mas a gente tem essa... Eu tenho uma corda no carro, eu tenho bola, eu tenho tudo, além de uma caixa de sonho, um microfone, onde a gente toca as músicas que as crianças gostam aqui no Rio, que é invariavelmente funk, só que um funk leve. Mas a gente já aprendeu, inclusive, a cantar todas as letras das músicas, e eles gostam muito e pedem. Tem também o jogo de futebol, onde todos se envolvem. A gente vai nesses dois abrigos de crianças deficientes, o lar Dona Meca, onde a deficiência é um pouco mais leve, e o lar Maria de Lourdes, onde as crianças são todas acamadas. É interessante que as crianças se divertem nesse momento, a gente leva chucailho, a gente brinca, a gente canta. Então, são momentos que, para eles, que não tem tanta visita de família, a maioria não tem visita alguma, se torna um momento de carinho, de cuidado, de exercício, de exercício do cuidado. Não pode haver uma definição melhor do que essa. A gente também faz festas, faz festa de 15 anos, participa das festas dos abrigos. Esse é o Orfanato Santa Rita de Cássia, onde a gente participa das festas de São João, da Rainha do Milho. São festas muito interessantes, onde os habilitantes também têm essa possibilidade de interagir com as crianças. Saindo um pouco do foco da visitação, durante os Jogos Olímpicos, a gente fez uma campanha e pediu ingressos, tanto para a Paralimpíada como para a Olimpíada normal. E a gente conseguiu muita coisa. Era muito ingresso que era dado para a gente. Então, todos os abrigos da Vara de Doutora Mônica foram, inclusive, várias vezes aos Jogos. E também em outras cidades, outras comarcas, que a gente recebeu tantos ingressos, a gente não imaginava que a aceitação fosse tão grande, mas que deu também para levar os meninos do interior do Rio para assistir os Jogos, tanto da Paralimpíada como das Olimpíadas. E como uma coisa chama a outra, alguns produtores teatrais entraram em contato e ofereceram ingressos para as peças que estavam passando, no Teatro da Gávea e em outros teatros. E a gente conseguiu também, através de autorização, tudo bonitinho, com o nome de cada um, levar essas crianças para peças teatrais que elas não tinham sequer imaginação de como seria. Então, foi também um passo muito grande em não só dar visibilidade à criança, mas também levá-la às práticas esportivas e culturais do Rio de Janeiro. Então, através de todos esses campos de atuação dos grupos de apoio à adoção, alguns encontros foram possibilitados, encontros muito bonitos. Nesse caso, é uma divulgação de e-mail do Google Groups, do GAARG, que é Grupo de Apoio à Adoção do Rio de Janeiro, onde eu gostaria que os senhores olhassem para o item 7, menino branco de 2 anos com síndrome genética não identificada, e o oitavo, menina branca de 9 anos com dermatomiozite. Essas divulgações passaram mais de um ano, pelo menos uma vez por semana, a gente colocando novamente esse e-mail e tentando chamar alguém para conhecer essas crianças. Essa menininha brincando com a avó é a Vitória, a época já com 10 anos, com dermatomiozite, uma doença fatal e autoimune. A Vitória, lembro muito bem dela, na época em que ela estava acolhida, ela não podia passar perto do sol, ela ficava toda inchada, e a gente, inclusive, levava protetor solar para ela, que tinha que ser o maior de todos, então a gente conseguia doação de protetor industrial e dava para ela, roupas da UV Line e comidas todas, sem qualquer produto químico. Então, até isso, essas visitações são interessantes, porque a gente consegue ajudar o abrigo com relação a essas especificidades das crianças. Então, a Vitória ficou mais ou menos um ano recebendo todo esse apoio do grupo de apoio. E aí está a Vitória, que foi encontrada naquele dia, brincando de roda com a mãe do lado direito, com a avó do lado esquerdo, hoje adotada pela Rita. E a similaridade, elas são muito parecidas, a Rita é professora do Colégio Marista, é solteira, foi uma adoção monoparental totalmente fora do perfil, tanto que ela conheceu a Vitória e, a partir desse conhecimento, é que ela mudou o perfil, incluindo menina de 10 anos com doenças crônicas. Então, os avós, felizes da vida, com o aniversário de 11 anos da Vitória. E esse é o Cadu, o menino com síndrome genética inespecífica, que os médicos entendiam que era uma bomba atômica, porque, a qualquer momento, ele podia parar de andar, parar de falar. Ele, nessa fase, ainda não falava, ainda não se movimentava bem, e era muito parado. A gente achou o Cadu também em uma visita ao Dona Meca. Então, aí o Cadu já adotado, está com cinco anos, frequenta o colégio, anda, fala pouco ainda, mas tem um desenvolvimento geral muito bom. Mora num sítio, então, essa possibilidade dele brincar com os animais também tem ajudado muito. Aí está o Luiz Henrique, era uma criança muito difícil, eu creio que a divulgação do Luiz Henrique foi de cerca de dois anos. A gente passou dois anos divulgando o Luiz Henrique. Aqui é num jogo, lá da época das Olimpíadas. A mãe dele é lutadora de taekwondo, o pai também. Então, já está o Luiz Henrique, devidamente adotado. Ele tinha um problema psicológico sério, tomava remédio. Hoje em dia não toma mais nada, vai para o colégio normalmente. A gente não está falando aqui em milagre, não. A gente só está falando que o amor, o cuidado e a acolhida transforma a vida de uma criança. O Luiz Henrique hoje luta junto com o pai e a mãe. Esse é um caso muito interessante, é o caso do Cauã, que na época tinha cinco meses. Ele tinha nefropatia congênita. Logo depois dessa divulgação, ele fez uma nefrectomia, tirou um dos rins, e desde que nasceu já era candidato a um transplante. E, se não me engano, foram várias divulgações dele, até que um dia, foi uma busca ativa diferenciada, eu estava na minha dentista, com a boca aberta, ela habilitada junto com o marido, que também é dentista. Logo que terminou, disse, olha, tem uma criança assim, que talvez sirva, que seja o seu perfil. Ela tinha um bebê, até um ano o perfil dela, é saudável. Eles quiseram conhecer, nós pedimos autorização à justiça, fomos até o hospital, onde ele estava no CTI desde que nasceu, e ela, Elaine, já ficou lá no CTI direto. O tempo só foi de chegar até a vara da infância, pedir a guarda com a adoção. Eu me lembro que a doutora Mônica disse, mas você sabe que ele tem risco de vida, aliás, risco de morte, e o casal dizendo sim, mas é nossa intenção adotar. Elaine ficou 15 dias com ele nesse hospital, e hoje, mais uma vez, não é milagre, isso daí é o Kauan com sete meses. Tinha peso de uma criança, talvez nem recém-nascida, porque ela é muito mais magrinha do que isso. E agora o Kauan, hoje a doença entrou em remissão, ele deve precisar ainda de um transplante, mas nesse momento não. Ele nessa época também tinha protenúria, ele perdia proteína pela urina, já não perde mais, tem uma vida normal, só não come sal, e as coisas normais de uma pessoa hipertensa, mas nada estuda, anda, fala, tem uma vida absolutamente normal. Só uma pontuação, que todas as pessoas apresentadas até agora são habilitadas à adoção. Ninguém passou por cima do cadastro. Está todo mundo certinho com o seu certificado de habilitação em mão. Aqui Felipe e Mateus são as duas crianças que estão com os coraçõezinhos, que foram adotados por Cláudia e Simone, também habilitadas. Agora, no Dia das Mães, eles dois dando presente para a Cláudia. O vídeo eu não vou arriscar passar, porque acredito que o som não vai. Posso sentar? Então, não vai. E agora, o caso pelo qual eu tenho mais carinho. Menina parda, com hidrocefalia, fez três anos este mês. Aparentemente, a hidrocefalia é leve, a criança já foi operada e se encontra com válvula. Contatos pelo grupo. Embaixo vem o e-mail. O doutor Sérgio gosta muito desse. Ele sempre fala. Eu não quero apenas dizer que é uma menina parda, com hidrocefalia, que fez três anos. Essa menina, quando foi encontrada pelo casal que a adotou, ela estava exatamente nessa situação. Cadeira de rodas, fralda, não andava, não falava. Logo depois que ela foi adotada pela Neiva e pelo Eduardo, ela já começou com um andador, creio que seis meses depois. Depois, ela começou com órtese, já andando sozinha. E hoje ela está aqui. Silvana, eu sempre dizia na divulgação que era a menina que tinha o nome mais bonito do mundo. E ela já era Silvana e continuou Silvana. Eduardo. Obrigada. 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 O que é que é que é? Bom, meu amor. O que é que é que é que é? O que é que é que é que é a filha? Que bom, o que é que é? Sofia. Sofia, fala o nome do papai da mamãe. Nem vai do lado. Porque eu tô só da Silvana. Quer falar mais alguma coisa, Silvana? Toda criança tem que ter um pai e a mãe. O Eduardo e a Neva se apaixonaram pela Silvana, adotaram a Silvana e todo esse trabalho de carinho e de cuidado fez a Silvana ser quem ela é hoje. E ela fala que quero ser uma doutora Silvana porque ela sabe que fui eu que fiz o processo dela. Então, é uma coisa que até hoje me emociona muito. Não só pelo nome que ela manteve, mas por tudo que ela é hoje, pelo carinho que essa família tem com a gente. É isso, gente. Obrigada pela sua oportunidade. Bom, mais convidados ilustres à mesa agora. Seja bem-vinda, Silvana. Faça um registro aqui. A doutora Fúlvia, não é isso? Do Rio Grande do Sul, nossa colega juíza. Ela nos está representando a Coordenadoria da Infância do Rio Grande do Sul. É a doutora Andréa Russo, juíza corredora da Infância do Rio Grande do Sul. Então, ela pede a retificação de uma informação que foi passada na palestra da doutora Mônica, no sentido de que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul divulga em mídia aberta as crianças aptas à adoção. Foi dito isso, que divulga o TJ do Rio Grande do Sul, divulga em mídia aberta as crianças aptas à adoção, mas que isso não é verdade, que é o projeto mencionado na palestra exclusivo do Juizado de Farroupilha e não tem aprovação da coordenadoria e da corredoria. Quando eu falei que divulga em lista aberta, é aquela lista com o Estado da Federação, que eu coloquei em Excel. De Farroupilha, sim. Sim, eu sei. Só colocando que quando eu coloquei que divulga em lista, é divulga naquela planilha Excel, quais são as crianças do Estado. Deixa eu só terminar aqui, que ela diz, então, que essa divulgação é feita pelo Juizado de Farroupilha e que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul divulga as informações de modo oficial na página da coordenadoria da infância somente para habilitados. Está em fase de conclusão, com a PUC do Rio Grande do Sul, um projeto semelhante ao apresentado pelo Dr. Rodrigo, também só para habilitados. Então, ela pede que seja feita essa pequena retificação, com o máximo respeito à Dra. Mônica. Então, está feita aqui a observação, Dra. Muito obrigado. Gente, vamos abrir agora para perguntas, questionamentos, e depois iremos para o almoço. Para otimizar o nosso tempo, aqui mesmo no quarto andar do prédio tribunal, nós temos um restaurante. Então, é self-service, iremos ali, eu acho mais prático, pelo menos eu estarei ali. Tem algumas opções aí fora para quem quiser, mas acho que um pouquinho mais demorado pode complicar o nosso tempo. Mas fique à vontade, por favor, quem quiser fazer alguma pergunta a qualquer um dos integrantes da mesa, é só levantar o braço que vai ser levado o microfone. Sim, já está chegando aí. Bom dia a todos. Só, gente, antes da pergunta, eu esqueci, desde o começo de falar isso, porque na programação dos senhores está a Unicef, seria a primeira palestra, mas a representante da Unicef teve um probleminha de saúde e não pôde comparecer. Não houve tempo hábil para mandar ninguém no lugar. Então, só fazer essa observação, por favor, desembargadora. Bom dia. Eu sou do Mato Grosso do Sul, desembargadora, e estou aqui para parabenizar, depois de ouvir a fala da Mônica e Silvana, longas conhecidas. E muito interessante. E tem duas perguntas que até fiquei na dúvida se faria, porque a minha pergunta era a seguinte, perante essas adoções com tanto sucesso de crianças que trazem tantos problemas de saúde e outros, a minha pergunta é se realmente, como a doutora Silvana falou, há um, dois anos de espera para conseguir encontrar uma família. Então, a minha pergunta seria, quando começa a ser feita essa busca ativa, fica-se um longo tempo sem conseguir. e a minha pergunta, quanto tempo se esperaria, dependendo do juiz, para considerar a possibilidade da adoção internacional? Ou essa busca ativa já é depois de ter também consultado o cadastro de adotantes internacionais e ver que também lá não existe ninguém que aceitasse essas crianças? Segunda pergunta, já faço todas para não cansar, essa segunda tem a ver com as duas palestrantes. como lidar com a vontade da criança, que às vezes já está na instituição há muito tempo e tem medo da adoção, e está apegada a um certo conforto da entidade, se a entidade for boa, e como lidar com essa possível trauma da criança de partir para uma vida nova, já que o que tem até agora é bastante problemático e causa medo. Quanto a isto, eu teria duas perguntas especiais. Eu penso que seria as equipes trabalharem bem para preparar a criança para a adoção, também, enquanto isso, buscar o apadrinhamento que desse um conforto e um apoio psicológico a essa criança, para manter nela a esperança, tudo, além do apoio material. Mas, mesmo assim, com tudo isso, ainda há crianças devolvidas. Então, essa é a minha outra preocupação, porque não adianta nada colocar habilitas em adoção se depois, daqui a pouco, são devolvidas. E é um fato imponderável, que vai acontecer sempre, na minha opinião, mas que pode ser minimizada. Então, a minha pergunta, como o Poder Judiciário, o que o Poder Judiciário pode fazer a respeito, já que não adianta demonizar os adultos nem as crianças. Incompatibilidades, dificuldades, eles vão enfrentar sempre, maiores ou menores. Então, não adianta nós colocarmos a pergunta nas pessoas, e até eu acho... No ano 2000, eu fiz um artigo, Crianças Devolvidas, que estava publicado no âmbito jurídico, e até eu tive que corrigir várias vezes, porque eles colocavam crianças desenvolvidas, porque ninguém falava em crianças devolvidas. Eu falava, escuta, não é desenvolvida, é devolvida. Desenvolvida, devolvida. Esqueci, desisti, porque não adiantava. Mas, nessa época, eu defendia que a família que devolvesse pudesse ser responsabilizada civilmente com um apoio à criança, uma reparação do tipo pecuniário, um apoio psicológico, tudo isso. Se não houvesse a possibilidade de reatar vínculos de amizade e de apadrinhamento à distância. Mas, hoje em dia, eu já penso que isso pode ser feito, mas não sempre, porque senão vai também inibir a pessoa de assumir uma criança sob guarda. A guarda pré-adotiva, no meu entender, é justamente possível de ser revogada, e é justamente para possibilitar o estágio de convivência também nacional. E não podemos, pura e simplesmente, só porque a criança fica lá quatro, cinco meses, responsabilizar os adotantes porque devolvem. Então, creio que é uma faca de dois gumes, quer dizer, pode ser contraproducente que a pessoa tenha até medo de levar uma criança em guarda pré-adotiva com medo que depois seja responsabilizada. Acho que a previsão legal é que ela possa mesmo se arrepender. É para isso que está lá a sentença, ao fim de um certo tempo e não no dia seguinte. Mas a minha pergunta é, o poder judiciário, perante esta realidade... E aí a pergunta vai para a doutora Silvana. O que dizem os adotantes que devolvem? Como eles se queixam? Porque eles se queixam muito do poder judiciário sempre antes, depois, durante. Como eles dizem se o poder judiciário poderia ter feito alguma coisa para evitar essa devolução? O que está faltando no poder judiciário para cautelar devoluções? É claro que o seu exemplo é muito bom no sentido de cautelar, porque os adotantes brincaram com a criança, se aproximaram da criança, então é menor o risco de devolução. Mas o que poderia ser feito ainda mais por parte do poder judiciário? Porque não estamos aqui para criticar o imponderável da criança e do adulto, mas sim ver o que o poder judiciário poderia ter feito para impedir. Desculpe se esta segunda pergunta extrapolou um bocadinho do tema. Obrigada. Por conta da busca ativa, nós terminamos tendo um panorama do Brasil inteiro. E, pela prática de mais de 20 anos nessa área, o que é que eu entendo? Um estágio de convivência bem feito, ele não gera devolução. Casais ou pessoas solteiras que frequentam grupos de apoio à adoção não apenas de forma obrigatória, mas por vontade no desenvolvimento da parentalidade, não devolvem. Então, entendo eu que cabe ao judiciário incentivar a frequência nos grupos de apoio à adoção, sejam institucionais ou grupos formados por voluntários, e, principalmente, que não abram mão jamais de um bom estágio de convivência supervisionado pela equipe técnica. A gente verifica, inclusive, que tem comarcas que não fazem estágio de convivência. Ou seja, o casal chega, recebe a criança em guarda e já vem. Inclusive, eu verifiquei isso com um adolescente de grupo de três irmãos. E essa falta desse estágio transforma tudo, deixa tudo muito mais difícil, porque você está levando três desconhecidos para casa e as crianças terão dois desconhecidos como pai a colocar regras, a ditar orientações que eles nunca tiveram. Então, o que é que eu entendo? O estágio de convivência é imprescindível, assim como a frequência nos grupos de apoio à adoção. Respondendo à primeira pergunta, que foi qual é o momento que deve ser feita a buscativa, na verdade, vamos ter que separar as crianças que estão com sentença transitada em julgado dos casos de suspensão do poder familiar. Então, assim, no caso das crianças com sentença transitada em julgado, é verificado no Cadastro Nacional de Adoção se tem algum candidato apto àquela criança. Não encontrando algum candidato apto, é feito simultaneamente um envio à Sejai para a tentativa de inclusão em adoção internacional e feita à buscativa, ou seja, ao mesmo tempo, não é uma etapa primeiro da outra. Então, se envia para a Sejai, esse faz a buscativa ao mesmo tempo. Quem chegar primeiro acaba adotando a criança. É bom lembrar também que existe busca ativa também em adoção internacional, que infelizmente não tocamos neste assunto. Existe quando a Sejai tem um candidato naquele perfil e, às vezes, aparece uma criança fora do perfil dos candidatos que ocorrem na Sejai. No momento em que a Sejai envia para todas as agências internacionais de adoção é um histórico daquela criança para ver se algum daqueles candidatos tem possibilidade de fazer alteração do perfil ou se tem outro candidato que ainda não está com processo na Sejai que possa enviar processo com aquele perfil. Então, a busca ativa existe também no caso de adoção internacional. Agora, no caso de crianças sem sentença transitada em julgado, a situação é um pouco diversa desde o final de 2015, porque, como todos sabem, no novo Cadastro Nacional de Adoção nós não podemos colocar crianças não transitadas em julgado e não podemos mais fazer a busca, porque agora a busca é automática. Se aquela criança não está no Cadastro, não aparecerá os candidatos com aquele perfil. Nós não sabemos quem são os candidatos naquele perfil se a criança não está inserida no programa. Então, nos casos de crianças não transitadas em julgado, não havendo candidatos na comarca com o perfil daquela criança, já está sendo feita busca ativa direto, independente da existência de alguém com o perfil do CNA, porque nós não conseguimos visualizá-lo. Nós não visualizamos hoje mais nenhum pretendente no perfil se a criança não estiver no sistema. Só é possível a visualização da criança no sistema. Isso só é possível com a sentença com o trânsito em julgado, o que não acontecia no Cadastro Nacional de Adoção anterior. Só fazendo uma complementação aqui em relação ao tema que foi trazido. A gente vê que cada vez mais frequente a devolução de crianças durante o estágio de convivência. E os casos são bem sérios e graves. Eu sempre interpreto o estágio de convivência, embora a gente saiba que é um estágio para a adotante, habilitada a adoção e a criança conviverem, criarem laços, criarem algum tipo de intimidade. Eu entendo que o estágio de convivência não é um test drive que eu comparo em favor do adotante. E sim o estágio de convivência em benefício da criança. Então, na verdade, os habilitados à adoção são pessoas adultas, são pessoas que vão ter acesso a informações com equipe técnica sobre o perfil da criança, o histórico de violação. Então, claro, é uma tentativa que se faz, porque a maioria das crianças de adoção tardia já trazem todo o histórico, tem um perfil que vai testar aqueles habilitados, e muitos habilitados não suportam. Mas, como a Silvana bem destacou, eu acho que a supervisão da equipe técnica da VARA durante todo esse processo é fundamental. Acho que uma supervisão quinzenal, semanal, evita problemas, porque quando o problema começa a surgir, acende uma luz de alerta e começa o juizado a intervir através do grupo de apoio à adoção. E a frequência do grupo de apoio à adoção também. Eu costumo assinar minha atuação concreta, eu sempre leio, analiso todos os casos, leio os estudos psicológicos e sociais, peço vista do processo de habilitação para entender como aquela situação aconteceu, mas vai ser muito difícil ler os estudos psicológicos, principalmente depois da devolução, e o Ministério Público não adotar nenhum tipo de providência, porque as crianças voltam com sequelas gravíssimas para o acolhimento, os adultos falam, os habilitados, coisas terríveis, como houve um caso aqui, que foi até divulgado na imprensa que eu atuei, porque começou lá na Quarta Vara, em que o casal habilitado devolveu as crianças, alegando que as crianças comiam muito no restaurante e causavam constrangimento a eles. Então, diante disso, não é possível que o Ministério Público receba um laudo desse estudo psicológico e não ingresse com uma ação. A gente adota a tese da perda da oportunidade, eu entendo que estão configurados, nesses casos, os elementos da responsabilidade civil, faço pedido, de acordo com o caso concreto, de danos morais, de danos materiais, um custo de atendimento psicológico, se a criança não estiver tendo acesso. Às vezes, o tribunal confirma a decisão do juiz, de primeiro grau, que geralmente defere, às vezes, não, mas assim, eu não me sinto à vontade. Eu acho que o meu dever, como promotor de justiça, é receber um estudo social como esse e psicológico e adotar algum tipo de providência. Um dos reclamos dos habilitados à adoção é frequentar as instituições de acolhimento. E, com o reordenamento do serviço de acolhimento, os municípios têm evitado, ao máximo, segregar crianças por faixas etárias, etc. E o que geralmente acontece? Você tem, em uma instituição de acolhimento, ali, 20% de crianças disponíveis para adoção e outros 80% de pouca idade que são aqueles que realmente despertam interesse. E já aconteceu de a gente permitir que pretendentes visitassem a instituição para conhecer uma criança maior e, chegando lá, despertaram interesse pelas pequenas que ali estavam e desistiram de conhecer a criança maior naquela falsa ideia de que tem muitas crianças nos abrigos que os juízes não estão disponibilizando e que eles preferem esperar um pouco mais para poder acessar esses pequenos. Então, eu queria saber como vocês contornam esse interesse dos pretendentes quando os levam para essas visitas. Antes de mais nada, os pretendentes só comparecem nas visitações aos abrigos depois de frequentarem os grupos de apoio à adoção. Então, já é tudo muito bem esclarecido. Ou seja, as crianças não estão disponíveis. As que estiverem disponíveis, a gente informa. E, quando tem bebê, grupo de irmãos com criança pequena, geralmente eu ou a psicóloga pega a criança e fica com ela. De forma que não há qualquer possibilidade de vinculação, paixão, porque a gente tira e eles já sabem que esse é o objetivo da visitação. Não é escolher um bebê Johnson saudável, porque, para eles, existem 30 mil habilitados na frente. Então, a gente coloca até de forma muito dura essa realidade para não haver a mínima possibilidade de alguém trocar um perfil que já está aberto por um perfil restrito. Eu gostaria também de dizer que o abrigo de bebê, os bebês avulsos, não estão na lista de abrigos a visitar. Só estão na lista a visitar os outros abrigos, não os de bebê. Evidentemente que, no caso de grupos de irmãos, a gente tem aqui grupo de seis, grupo de sete, às vezes estará bebê do grupo de seis ou de sete, porque o grupo é muito grande. Mas os bebês avulsos é o único abrigo que não participa dessa listagem de visitação. Ok. Por favor. Célia Lara, juíza de Luziânia, Goiás, representando também a Coordenadoria da Infância do Estado de Goiás. Minha pergunta é para a doutora Silvana. Em relação ao grupo de irmãos, como falado pela doutora Mônica, às vezes tem que separar. Não tem seis irmãos, qual o critério, o momento, um critério, um norte a ser dado para o juiz mais nesse sentido, para que se comece também a busca ativa. Quando? Qual o momento de tomar essa decisão? É o momento que tem que separar. Exemplo, dois irmãos, uma parceria com o juizado da Infância do Rio de Janeiro, um de 14, um de 8. Quando eu tomei a decisão, se o de 8 não for agora, ele não vai mais, mas foi difícil tomar essa decisão e um critério técnico do seu ponto de vista e da sua experiência. Muito obrigada. Os juízes olham inicialmente os seus habilitados, depois os habilitados da cidade, depois o CNA, e, a partir desse momento que não encontram nenhum habilitado, passam para os grupos de apoio à adoção. Aí eu volto a dizer, quem frequenta grupo de apoio à adoção tem uma visão totalmente diferente. Então, por exemplo, hoje de manhã, nós recebemos um e-mail do Ministério Público lá de São Paulo, de uma promotora de justiça, dizendo, estou tentando há mais de seis meses a colocação de três irmãos juntos. Por favor, verifique se nos grupos existem pessoas que queiram adotar o de 9 e o de 6, e o de 4 separado, ou o de 4 e o de 6 e o 9 separado, mas mantendo os vínculos afetivos. Então, a nossa experiência com divisão de irmãos entre habilitados de uma mesma comarca tem sido muito satisfatória. As crianças, hoje, grupos de 5, grupos de 6, têm sobrenomes diferentes, porque foram adotados por grupos parentais diferentes. Inclusive, nós temos um grupo que foi adotado por um casal hétero, os irmãos por um casal homo, e os outros irmãos por uma adoção monoparental. E eles se encontram uma vez por mês, as crianças se falam por Skype sempre, e mantiveram, como mantém até hoje, toda a vinculação fraterna e afetiva entre eles. Então, o momento, entendo eu, de parar de buscar uma família que reúna os 5, é o tempo da criança. E eu entendo que o tempo da criança não é superior a 6 meses. Mais alguém, gente? Bom, então, encerramos nossa primeira parte da manhã, e às 14 horas, horário de Brasília... Ah, sim, perdão, perdão. Calma, que ninguém está com fome. Conseguiram colocar a matéria aqui, a curtinha do Dr. Rodrigo? Parece que vão conseguir passar. É coisa muito rápida. E agora a gente vai falar de um assunto que é urgente para muitas... ...crianças aqui do nosso país, a adoção. O Conselho Nacional de Justiça tem cerca de 7.200 crianças cadastradas para adoção. E algumas delas acabam esperando mais que as outras, muitas vezes nem tem uma oportunidade de ter uma nova família, porque não se encaixam no perfil procurado pela maioria das famílias. Pois é, são crianças mais velhas, crianças que têm irmãos ou que têm algum tipo de deficiência, por exemplo. Mas pensando nisso, o Ministério Público do Rio de Janeiro criou um projeto que se chama Quero Uma Família. O objetivo é justamente ajudar essas crianças a encontrar um novo lar. A Mariana Queiroz está na casa de uma família que participou desse projeto. Mari, que importante, né? Esse tipo de alerta, esse tipo de incentivo do Ministério Público para adoção dessas crianças que muitas vezes não são olhadas com tanto carinho e que precisam de uma atenção tão especial. E eu sei que a história que você tem para contar para a gente é linda, né? Bom dia. Bom dia, Raquel. Bom dia, Aline. Bom dia a todos. Pois é, é lindo e a gente já está na casa dessa família que, como você disse, é muito especial. A gente vai entrar na casa deles aqui. Então, dá licença antes de tudo, família grande. Está todo mundo aqui, olha só. Tem vô, tem tio, tem os pais e tem, claro, o Gabriel, que é a estrela da família. Joseline e Américo, que a gente vai conversar, são os pais do Gabriel. Eles entraram nesse processo, então, de adoção. Conheceram o programa Quero Uma Família. Mas vamos lá para trás. Como é que foi essa história? Vocês decidiram que vocês iam adotar, entraram no Cadastro Nacional de Adoção. Mas como é que chegaram até o Gabriel? É, inicialmente, a gente participa de todo o processo para habilitação. Um processo onde se entrega a documentação, cumpre-se algumas etapas. E esse processo, ele leva em torno de seis meses, mais ou menos, dependendo da vara em que você entra. E a partir desse momento, a gente inicia a, vamos dizer assim, aquela expectativa de aguardar que chegue aquela nossa criança. Então, de acordo com o perfil que a família coloca, se a família coloca lá, que quer até um ano, até dois anos, se aceita ou não um grupo de irmãos, vai ser mais rápido ou mais lento. Existe uma lenda nisso, que diz que a família demora dez anos para adotar, dois anos, mas é justamente porque as pessoas querem entrar e escolher como se o bebê fosse uma vitrine, como se estivesse escolhendo uma roupa. Então, eu quero a roupa branca, eu quero uma roupa que tenha até tantos anos de idade, não pode vir assim, não pode vir assado, é por isso que ficam muito tempo. E o Gabriel, essa coisa linda que vocês estão vendo, tem um pouco mais de um aninho, ele tem microcefalia, e aí eu queria saber de vocês como é que foi a conversa entre os pais, porque é um processo que eu imagino que seja um processo difícil de entender, que vai ser o Gabriel que vai entrar na vida de vocês e que a vida de vocês também vai mudar, claro. Como é que mudou a vida de vocês? Eu quero as partes boas também desse amor tão grande que surgiu aí. Sim, sim. Ele veio trazer muita alegria para casa, né? A família toda, foi uma expectativa muito grande quando disse que era um bebê, porque não era o perfil que a gente queria. Vocês estavam aceitando irmãos, inclusive? É, nós fomos até no que era uma família, porque a gente sabia que tinha grupo de irmãos, crianças até mais velhas, né? Só que daí quando eu vi, me cantei, eu falei, gente, é um bebê? Aí gera aquela expectativa enorme. E aí quando chegou essa coisa linda, né? Os avós que não estão aqui hoje, mas só está um avô, mas já estavam esperando muito. E a gente, então, tem um carinhozinho que ele dá, acompanhar desde o início também é muito gostoso. Agora, a gente... Obrigada, Joseline. Agora, do outro lado aqui do sofá, tem uma pessoa aqui que já é quase da família, né? De uma certa forma, que é o Rodrigo Medina. Ele é promotor e ele é responsável pelo programa Quero Uma Família. Então, Rodrigo, para as pessoas de casa entenderem, quem quer participar desse programa? Como é que tem que fazer? Já tem que estar no Cadastro Nacional de Adoção antes? Qual que é o objetivo principal desse programa? É fazer esses encontros acontecerem? Exatamente. Na verdade, o Quero Uma Família é um sistema que vai unir crianças e adolescentes que estão em busca de uma família e não conseguiram encontrar essa família e pessoas interessadas em conhecê-las. Para poder participar, tem que estar o habilitado no Cadastro Nacional de Adoção, encaminhar toda a documentação para o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e aí, com uma senha, entrar nesse sistema fechado, que é um sistema totalmente seguro, onde vai visualizar casos de crianças que não conseguiram ser adotadas. São crianças mais velhas, em geral, são grupos de irmãos ou crianças com algum tipo de deficiência. E, geralmente, essas crianças com esse perfil que você estava contando, elas, geralmente, já ficam mais tempo nos abrigos. Já tem uma procura menor também pelas pessoas que querem adotar. Mas vocês também têm que estudar um pouco o perfil dessas famílias. Essas famílias, elas são, de alguma forma, aprovadas no sistema para poder, então, pegar essas crianças que já estão ali no abrigo há mais tempo? Com certeza. Na verdade, vão ser famílias que são habilitadas ou pessoas em todo o Brasil representando a documentação, no caso, a sentença do juiz, todos os documentos. A gente faz uma triagem e uma análise dessa documentação. Por quê? Só podem visualizar crianças e adolescentes que não conseguiram ser colocados em família. Então, ali, nós vamos ter todo tipo de criança. Então, um novo olhar sobre essas crianças. Esse sistema, ele permite, por exemplo, que existe material sobre essas crianças que eles produziram, apresentações na escola, de repente, uma redação, um desenho. Então, são crianças que passariam a vida, e é parte da adolescência e infância, numa entidade de acolhimento, sem chance de ter uma convenção familiar saudável. E, muitas vezes, através desse encontro, vão ter uma família. Ótimo, Rodrigo. Obrigada pela entrevista. A gente agradece muito também a família do Gabriel e que eles sirvam de inspiração para a gente também, né, Raquel, Aline? Para a gente conhecer a história deles, se inspirar e dar, assim, uma nova vida e dar muito mais oportunidades para crianças como o Gabriel, que a gente está vendo a evolução dele aqui aos pouquinhos. Com certeza, Maire. Já inspirou a todos nós, né? Não só no que diz respeito à adoção, mas no que o amor é capaz de fazer, né? Corações enormes aí que inspiram a gente no momento também que a gente está passando tanto... Então, gente, vamos, então, almoçar. 14 horas, eu acho, estamos retornando, se eu quiser. Muito obrigado. E aí